Mano, a gente tá zero madeira, não é isso? Não, a gente tá zero madeira. A gente gastou tudo. Vou meter o barco pra andar já. Isso, exato. Eu preciso pescar? Eu preciso fazer alguma coisa? Cara, vai farmando o mar, a gente vai soltar o barco. Mas tem bastante... Tem bastante comida aí já. Patera, ensina pra ele. É que a gente tem duas pessoas a mais hoje, né? Então é melhor farmar comida, tá ligado? Mas a churrasqueira fica aqui fora agora. Aí tem um isopor aqui de peixe pronto. Aqui do lado da churrasqueira. Pesquei, pesquei, pesquei uma palometa. E aí aqui dentro tem um... Tem baú de comida crua aqui dentro. Ah, é. A gente levou um certo tempo também setando algumas organizações nos baús. Não a lópera, por favor. Tá bom. O Hayashi mesmo passou uns 15 anos organizando os baús ali, então... O jogo é tão bonitinho. É um nerd. Tamo indo, tamo indo. Esse meu cresceu, tamo indo. É, tinham falado do modo... Tinham falado do modo nausea, Hayashi, que era o host que ativava, mas eu não sei se... Eu tô sem nausea. Então, mas não, não, é que falaram que... Não, mas aquele dia o Capri usou, ele disse que deu uma mudada pra ele, só que não resolveu. Então, é que falaram que se você ativasse, ativava pra todo mundo, mas eu não sei se é... Mas o Capri já deu reembolso no jogo, anyway, então... Não, não tem jeito. Esse modo nausea não muda muita coisa. Por exemplo, o Bodão, ele não... Ele já conhecia o modo nausea, não faz diferença nenhuma. É, eu ativei o modo nausea, tá menos tremendo mesmo aqui pra mim, mas... É, dá uma leve coisinha mesmo, nada muito... Ó, vou ativar. Desativa. Aí, desativei, ó. O mar tá balançando lá. Ah, muda, muda, muda. Muda, muda. É, é, tô que muda. Deixa ativado, deixa ativado. Sério? É, no meu não muda. No meu não muda. Deixa ativado. Você tá com nausea, Colono? Não, mas eu tava melhor antes, cara. Por que que eu vou querer que fique pior? Caramba, mas você nem percebeu nada. Eu percebi, eu juro que eu percebi, cara. É, mudar sozinho não... Pra mim, quando eu mudo no menu sozinho, não muda nada. Vou botar, 3, 2, 1... Muda, parece bem. Ó, já parece toda a sonda pra caralho. Nossa, mas o mar fica... Pô, mas fica uma coisa tristeza, parece que eu tô, tipo, na neve, deslizando. Nossa, pode ser, não muda mesmo. Muda pra caralho. Eu não tenho problema, mano. Mas o chat, pensa no chat, a náusea do chat. Chat, vocês estão com náusea. Ih, meu... Ó, o tubarão vindo. Ih, tá comendo. Ih. Ah, não tenho. Ih, morreu. Onde é que tá o assador de peixe? Cadê o assador de peixe? Chat, relaxa. Eu vou deixar desligado, pro Colono ficar feliz. Aí eu vou ligar do nada, ele nem vai perceber. E a gente vai jogar com o bagulho ativado. O bagulho ativado de peixe pronto. Esses aí. E aí lá dentro, aquele da esquerdinha ali dentro, é o baú de peixe cru. Tem uns peixes lá pra fazer, mas é tudo pequenininho. Os grandes já estão tudo feitos aí. E lá dentro eu vou fazer receita também, mas aí tem que ter os ingredientes. Tá, madeira. Eu coloquei muita madeira. Muita madeira. A gente tem metal pra fazer o lança de metal, o anzol de metal pra todo mundo. Só não tem madeira. Acho que tem metal tem bastante. Não tem madeira pra queimar o metal. É verdade. Tem que pegar. Cadê o bagulho? Deixa eu ver a direção que a gente tem que ir, mano. Hoje a gente vai fazer missão, hein. E a gente já tá muito perto da... Muito perto assim. Estamos a 800 metros da ilha que a gente tem que ir. Inclusive a gente tá meio que indo na direção certa. Tem um radar. Onde que é o modo náusea mesmo? É isso, ó. Só rapidinho. O que falou do modo náusea foi o Gabriel Gaspar, 14 e 22. Pronto, um salve, Gabriel. Obrigado pela dica. Valeu. Oi. Não tens uma vara boa aí? Não tenho. Não, quebrou minha vara. Faz uma vara boa pra mim, por favor. Não tem recurso. Então, tá faltando madeira. O problema é isso. Madeira. Eu tenho sete. Eu tenho 16 com sete. Eu tenho... Vai morrer? 23 madeiras. Mas eu tô com fome. 22 madeiras. Você tem madeira? Vem cá, então, colômbio. Tenho 22. Ah, não, mas você quer que faça o quê? Uma vara boa pra ele ali na madeira, tá? Eu vou fazer tua vara e vou usar o resto na fornalha que a gente tá precisando. Vara boa. Eu tô aqui assando peixe. Hum, não tem corda suficiente pra fazer var... Ah, não, tem sim. Boa. Eu tenho dez bagulho pra fazer. Eu tenho três cordas. Ah, eu consegui aqui já. E uma sucata. É, me dá essa sucata. Preciso de exatamente uma sucata. O que eu fiz aqui? A gente tá indo na ilhazinha ali. A sucata. Não, mas podemos parar. Joguei a sucata aí. É bom que a gente pega madeira ali. É vara que você quer, né? Que você falou? Vara. Vara porque eu tô cuidando da alimentação. Ó, te dropei aí no seu pé. Nice. Ó, precisando de comida tem bastante aqui, mas não é pra comer exageradamente. Olha, eu tenho uma coxa de frango. Vou comer. Nossa, muito boa. Tá, vou continuar pescando aqui, hein. Mano, não tem nenhum item na água, velho. O que tá acontecendo? Vamos ter que parar mesmo nessa ilha aí. Tá bom, anda a ilha lá. Pois é, eu não entendi. Cadê os itens, mano? Chat, quando a gente parar aqui, eu ligo o modo náusea de novo, entendeu? Desligo, no caso. Vai deixar a água assim? Ó, tô virando. Polêmico, polêmico. Polêmico, polêmico. Polêmico. Mano, cadê os itens, velho? Pra gente parar ali, ó. Ali vai ter, ó. Caraca, que bugou? Acho que bugou por causa do modo náusea. Eu acho que tem que voltar. Vamos lá. Eu posso fazer um comentário bem estranho? Que pode não fazer muito sentido? Mas tem algumas pessoas do chat que estão com a mesma sensação que eu. Vou te falar, eu. E tem o Motion Sickness, do outro jeito não tava me incomodando. Mas assim, tá. Porque a gente tá se mexendo, mas parece que tá parado. É, é sério. E aí? Ah, é. Pode ser. É, não, eu... Não, é que, gente, eu já tinha... Eu já tinha um grande plano. Eu já tinha um grande plano. Eu já tinha um grande plano. O ônibus causa em jogo porque tu olha pra lá, tipo... É, exato. O ônibus tá se mexendo e tu não tá com o corpo parado. É assim que funciona o Motion Sickness na maioria das pessoas. Exato. Tá me incomodando assim. Ah, eu vou ligar. Eu já tinha um grande plano já, mano. Quando a gente parasse na ilha, eu já ia desativar o modo. O colono nunca ia perceber que eu desativei e a gente ia seguir com isso. Tá me dando um grande plano. Mais outro plano. Ah, tá bom. Liga aí. Já vi que ligou. Já percebi que tá ligado. Agora você percebeu. Acabei de fazer. Mas quando a gente parasse na ilha, você nunca ia perceber. É, quando a gente saísse... É muito perceptível. O chat percebe na hora que mexe a ondinha, mas tá tudo bem. Sim, então, mas porque a gente tá na água. Se quando a gente parasse, se você estivesse lá pegando madeira... Não, gente. Ia ser fantástico. Isso é que nem o Gabe explicou. Tipo, é que varia de pessoa pra pessoa. Mas na maioria das vezes, é esse lance. Tipo, o seu cérebro... Vareia. Justamente porque você, às vezes... Porque nem no carro, você tá parado. Mas aí, de certa forma, o seu cérebro, ao mesmo tempo, ele fala, ué, tá parado ou tá se mexendo? E aí dá essa reação. É por isso que as pessoas enjoam, na verdade. É você explicar, tá? Mas é isso. Mas é tipo isso mesmo. É tipo isso. Ficou confuso. Mas eu não sei explicar. Eu tenho muita sorte com esses bagulho de náusea, labirintos, essas paradas. Eu sou muito bugada. Pra mim, isso eu sou bem de boa. Eu tinha justamente com o ônibus que eu fui pesquisar. Já, já, já usei VR. Tipo assim, é não. Claro, se eu vou jogar aquele jogo de VR que você tem que andar sem ser teleportando, é um pouco estranho. Mas eu não chego a passar mal a ponto de tipo, meu Deus, não consigo jogar. Aí que tá, Rastin. Mas tem que ficar um tempo pra me acostumar. Mas eu também nunca joguei tipo, a uma hora seguida. É, eu joguei uns 40 minutos de começar a jogar isso. Eu não consigo. Ó, é, talvez assim eu não teria. Mas aí é que é o caso extremo. Eu tentei algumas vezes e não consegui. Nem tipo, me esforçando um pouco. Por exemplo, em alguns jogos, alguns jogos eu jogo horas. O Beat Saber. O Beat Saber não fica horas. Sim, sim. Não dá nada. Mas é que esse tá parado, né? Tá parado. Mas tem gente que até o Beat Saber fica meio doido, tá ligado? Tipo, você não consegue assimilar. Mas falaram que... Falaram que contra o vento não vem item. Não sei se é... Talvez seja isso, é. O barco tá parado, não? Tá indo devagar, eu acho. É que a gente tá totalmente contra o vento, né? E o nosso barco tá bem pesado. Nossa, me deu até um refluxozinho aqui. Vou meter um remo aqui. É que a gente tá devagar mesmo. É que a gente tá devagar mesmo. A gente tá limitado de madeira. A madeirinha do... Ah, tá aqui. Ali na ilha tem bastante, ó. Uma árvore. É, então é por isso que eu tô indo lá, pra pelo menos conseguir algo. Thiago, tá maciando o tubarão aí, pelo menos. Tá maciando o tubarão. Toca aí, Thiago. Errancou um pedaço aqui, ó. Aí é foda. A gente não tem madeira pra consertar. Onde o raiar está quase quebrado também. Eu reforcei com metal só aqui, que era onde tem a âncora, né? Daí eu priorizei aqui. É, o remo tá funcionando. Ah, um dia a gente chega naquela ilha ali. Eu tô sem remo, eu acho que eu não tenho como fazer. Precisa de madeira, né? Ó, lá já tem uns itens no mar, eu tô vendo daqui. Tem, é verdade. Tem um barrilzinho. Ah, esse jogo é bonitão, mano. Ele é. Ele tá pra morrer, né? Ele é bem bonitinho. Ele é leve. Nossa, morreu. Não é pesado, né? Tem como colocar outra vela? Tem, mas eu não sei se muda a velocidade do bar. Matou o tubarão? Matou. Matou. Eu sei que o normal seria mudar, mas aqui eu não sei se faz diferença não. É, eu acho que... Mas é que a gente tá full contra o vento, por isso que tá lento, ó. Falaram que não muda. Ok. Tô precisando tomar uma aguinha. Uiih. Pô, pé. Alguém... Vai lá na âncora pra mim? Eu vou. Não, eu acho que eu tô do outro lado. Quem tá mais perto aí? Eu já pulei. É Thiago. É Thiago, vai. É Thiago, vai. É Thiago, vai. É Thiago, vai. Essa água aqui é boa, cara. Apertar F. Eu tenho um copo que eu guardei com água. Será que eu guardei com água boa ou água ruim? É, tá diferente, acho. Eu acho que a água boa é azul. É, melhor. Exato, de curiosidade. Nas pessoas que costumam ser um pouco mais grave nisso, geralmente chamam a condição de cinetose. Eu também tenho. Esse final de mês, por exemplo, eu vou viajar pra ver a família. O Lud teve que comprar... Eu vou ter que ir de ônibus. O Lud teve que pagar mais caro pra ir no leito. Pra eu ir no leito. Porque eu não consigo ir sentada. Aí é triste mesmo. Pô, mas um leitozinho é nice demais. É mais caro. Ah, é. Você andar de leito, busão. Já andei, Batera. Já andei, sim. Muito. Muito não. Já andei algumas vezes. O cara só viaja de primeira classe de avião. Nunca viajei de primeira classe. Ah, sei, sei. Diferente de você, que já fez várias viagens pra avião. Não, mesmo. Várias, até. Nunca, nunca fiz. Nunca andei de primeira classe. Então tá bom. Então tá bom. Chegou meu lanche. Já sacei, então batata frita com temperinho e molho de queijo. Muito bom. E um milkshake de morango. Tá ligado que tá balançando absurdos agora, né? É por causa de... Provavelmente é chuva. Não, pedra eu não quero. A gente tá numa ilha. Por que eu tô pegando pedra? Bem pequenininha, é. Eles tão minerando. Aí pedra dá pra deixar pra trás, velho. A gente tem tanto. É, não. Tem bastante. Pegando metal, é. Eu tô focando nos metal bruxo. Metal a gente tem bastante. Ah, mas metal nunca é demais, é. A gente precisa de madeira mesmo, tá ligado? Só tinha uma árvore nessa ilha, né? São duas. Duas? Eu tenho três madeiras, uma. Tem que poder cortar as árvores grandes, das ilhas grandes, lá e da madeira pra caralho. Né. Deixar no baú aqui os três que eu tenho. É, a chuva mesmo tá balançando bastante, né? Eu tô aqui já. Eu fui ali, peguei umas madeirinhas e voltei. Ai, que delícia. Nossa, chat, que delícia. Pode botar esse sofá aqui atrás de mim, ó. Quem desenvolveu o sofá aí, porque... Eu tô pescando aqui, Batera. O sofá é do pescador. Pois é, é que... Ele só aprende, né? Eu sei, vamos pegar depois o recurso. Ali é só blueprint. Tô não aguardo de vir mais recurso nesse mar aí, tá meio pobre. Meio pobre. Pegaram o barril que ficava ali atrás dessa ilha? Eu tava no mar, acho que ninguém pegou, né? O barril eu peguei, eu peguei, peguei. Bom, deixa eu ver aqui. Gente, não é pra racionar, mas vamos comer com moderação, tá? Não tem tanto peixe assim. Não tá rendendo, não tá rendendo? Não, tem, tem, tem. Tem que pescar mais. Eu tô passando fome, mano, é literalmente. Ah, eu ajudo a pescar, é que eu tô sem vara por enquanto. Minha vara tá quase acabando. Tem bastante ali, só quero dizer que não é pra exagerar. Eu acho que eu consigo fazer uma pá. Tem gula. Pá eu tenho também, mas pra quê que é pá? Pra direcionar o barco na... É o remo, é. Ah, remo. Dos itens que a gente coleta. Ah, o remo é... Então, não tem madeira pra fazer remos. Não dá pra fazer, não dá pra fazer ainda. Eu deixei três madeiras lá. A vara de pescar tá mais barata de fazer do que a normal, tipo, a vara de pescar boa. A gente tem metal e corda. Vou fazer, então. Mas precisa de madeira, anyway, não precisa? Não, não. Ah, eu tenho um. Ah, não? Não, porque ela é metálica. Entendi. Ah, não vai, é verdade. Não vai, é mais sátil pra ela que a outra. Não vai, não vai. Nossa, vou fazer uma pra mim aqui pra pescar, então. Meu Deus, ah! Então, eu perdi aquele barril. Ah, como não pegou, cara. Tucata vocês guardam em algum baú? Tucata, sim. Tem um baú aí que tem. É do lado aí, aqueles baú mais laterais, do fundo. É porque eu acho que não tem sucata em nenhum baú aí. É que eu acho que não tem, é por isso, né? E acabou na estábua pra fazer comida, hein? Acabou na estábua pra fazer comida, hein? Calma, eu peguei na ilha. Calma, eu ajudo aí. Calma aí. Já vou fortalecer aí com umas madeiras. Botei no baú da direita. Ah, 10, como se eu tivesse 10, né? Ah, 10 não dá, né? 10 é muito. Vamos coletando, por favor. Ô, cavale. Ih, estou com sede. Estou com sede. Onde é que está a água? Pode gente ir lá. Aqui, achei água. Ótimo. Ah. Mas não tem água? Guardei a sucata. Não tem água? Não tem a sucata. Alguém tem sucata? Duas? Eu tenho, eu tenho. Botei no baú da direita em cima. Agora quebrou meu remo. Se não chegar, ele não vai chegar. Baú da direita em cima? Ah, nossa. Cego demais. Não tinha visto. Deixa eu mudar a direção do barco aqui, rapidão. Ó, tomei a água da jarra. E o que eu estou fazendo? Botando a água na jarra e botando na geladeira de novo. Geladeira. É. Eu vou fazer a lança ruim mesmo por enquanto, gente. Depois eu faço a boa. Não, não vou fazer nada. Você acha que vai oito madeiras na lança ruim? Desperdício, não. Ah, vocês matam aí os bichos. Faz a boa. Você não tem como fazer a boa? Ah, tem, mas não precisa, acho, agora, né? Gente, tem uma lança de madeira completamente abandonada dentro de um baú aí. É. Ah, era a minha, eu acho. É, era a lança backup do Hayat. É, a lança backup. Se você é abundante de madeira, acho que dá pra expandir mais um nível do barco pra cada um dos quatro lados, tá ligado? Isso. Acho que aí já vai ficar o tamanho ideal, assim. Ai. E aí você só protege com um negócio de bagulho depois de... Uhum. Na âncora. Hum. Pega madeira, gente. Eu tô dando umas paradinhas porque a streamer tá comendo, tá? Ah, é tuba! Caralho, apareceu agora. É, o tuto voltou já. Tem que passar pela fase de perder o medo do tubarão, o colono. É muito bom quando você passa por essa fase. Mas eu não tenho medo dele. Se eu tivesse medo dele, eu não tava aqui dentro da água, filho. Só eu não gosto de tomar a mordida dele. Eu tenho medo. Aí ninguém gosta. Tem medo? Aí é triste. Aí, Thiago, me protege, Thiago. Ah, mas eu aprendi a lidar com esse tubarão já. Thiago, protege. Tô esperando ele vir. Ei, ei. Olha, tem uma ilha do... Ah, será que aquela é a nossa ilha que a gente tem aqui ou é a outra? Ah, é a ilha. Tamo chegando na ilha da missão, hein? É aqui do ladinho. Ok, show. Beleza. É, eu acho que nessas ilhas vai ter bastante recurso, né? Porque eu acho que essa não é uma ilha ainda. É tipo, só um... Ah, mano, é um lugar... Não é uma ilha, vocês vão ver. Mas tem item sim lá. A gente tá muito lento. É, o vento não tá ajudando. Olha, eu tô botando... Clica no link chat. Os metal pra derreter, porque a gente vai precisar de bastante metal. Derretido novamente. Realmente. Então tô gastando as minhas madeiras ali, mas... É bom já ir derretendo. Eu tenho. Oh, ouch. Bom, devagar e sempre a gente chega lá, chat. Chega, uma hora chega. Realmente a gente tá com muito azar. Nossa, tava ligado? Não, não, não. Eu que liguei só pra ver. Ah, tá. A gente tinha esquecido ligado. Ué. Ah, eu lembro disso aqui. Tem que fazer um parkourzinho pra chegar lá no topo. Coloca os motores, gente. Não liberou ainda, mano. Não tem. Essa é a primeira parte da missão da história que a gente tá fazendo. Então, tipo, tudo que é mais avançado a gente ainda não tem. Pode... Viu, ó. Não tem... Não tá faltando comida, mano. Não, eu pude um monte de peixe lá. Só que acabou a minha vara também. Eu tenho ainda um... Eu tenho metade... Um pouquinho mais... Um pouquinho menos da metade da minha. Ah, dá pra fazer outra vara. Quer que eu faça outra com você? Pode fazer outra vara. Pode fazer outra vara. E coloca no baú do peixe, por gentileza. O que eu posso fazer parafuso? Ah, não tem mais barra. Caralho, já foi todas as barras? Não, não é possível. Eu tinha um baú aí com 15. Não, será? Ah, não. Todas que estavam prontas. Não as que... Tem muita pra fazer, mas pronta não tinha nenhuma. Não, mas eu peguei agora aqui. Eu gastei fazendo upgrade aqui. Não foi com inutilidades. Fiquem tranquilos. Pega todo mundo. Todo mundo pega um peixe grande ali. Bota no inventário, por favor. Para desocupar também. Talmão. Pode encher a vida. Eu devolvi quatro barras lá, gente. Enche a sua comida e fica com um peixe grande. Todo mundo. Pode fazer isso agora. Sucata. Não tem uma sucata? Alguém? Uma só? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho aqui, ó. Pega aqui. Eu tenho, eu tenho alguns itens que eu quero desovar. Onde é que eu desovo? Água. Desovar. Colônio, tá a sua, sua vara aqui, ó. Senão depois eu não vou saber onde te entregar. Então, esse daqui, ó. Bota lá na comida, por favor. Dois peixes e dois bagulhos. Botei no seu pé aí. Tá, peguei. Ah. Vamos ver essa aqui. O que que é essa? Ai, destruiu a planta, o espantalho aqui, mano. Ah, é o mesmo, é essa. Ih. Bata de lixo. Descarre seu lixo aqui, preserva os oceanos. Cara, a gente não chega nunca, cara. Chegar nunca. Dentro tá foda. Ninguém tem um remo aí? Pronto? Ah, eu tenho pela metade. Quer remar? Aham, dropa aí. Ele faz isso aqui? Eu tô com a mão meio ocupada comendo. Valeu. Um pouco suja também. De queijo. Então, vamos continuar pescando, cara. Ih, madeira. Não esqueçam de doar os madeirinhas lá no baú da comida. Caralho, tem um... Olha, tem um item bugado aqui flutuando. Isso é um estereco? Aí, por exemplo, a pessoa pesca. Calma, quando chegar numa ilha, eu vou pra ilha, chat. Mas, por enquanto, aqui, eu tô fazendo valoroso estimado. Por que que tá aquele anzol ali, tipo, bizarro? Ah, acho que tá seguindo o barco, mano. Tá bugado. Tá bugado, porque alguém tá... Ele não fica assim no chão, ele fica uma caixinha, né? Eu não tô vendo o que você tá vendo. Tá dentro d'água, o anzol, na minha esquerda aqui. Ah, é o tubarão. Ah, tô vendo. Nossa, nada a ver, mano. Que porra é que é? Olha lá, gente. Tem um anzol bugado no meio da água. Vocês conseguem ver? Que feio. Eu não consigo. Essa ilha, ela é meio bobinha. Ela é mais de lore mesmo. Irado isso aqui, cara. Por que ninguém me chamou disso aqui pra ver? Olha que louco. Ah, gente. Achou que eles estavam vendo? O que que é isso? É porque eu tava pescando do outro lado. Desculpa. É a ilha da história. É a primeira ilha da história, colono. É? É, aqui ela vai dar a coordenada pra gente ir pra próxima, se eu não me engano. Calma, deixa eu guardar meus peixes aqui, caso eu morra. Alguém vai lá em cima na âncora. Se bem que quebrou aqui, eu posso ir lá. Ah, não é em cima, é embaixo a âncora. Embaixo. Calma, não solta ainda não, que a gente tá chegando. O Gabe já foi foda. Gabe, foda-se. Eu vim esperar o tutu. O barco não tá indo mais não. Eu tô com uma lança muito cagadinha. Alguém tem uma lança boa, por favor? Bem devagar. A minha tá quase quebrando. A minha tá quase quebrando também. A minha tá muito toda cagada e nós não temos madeira pra fazer, né, velho? Ah, tem jeito. Eu não tenho, mas dá pra fazer a de metal aqui. Tem que ver se tem os itens necessários ali, mano. Faz uma de metal, cara. Faz uma... É bom a gente ir um pouco armado, tu não acha? Não, essa aí acho que não vai ter bicho. Essa aí ele não tem nada, o colono. Foi como eu falei. Essa aí ele é meio bobinha. Ela é mais lore. Você vai entrar nela e prestar atenção na lore. Detalhes que você ama. Apreste atenção em detalhes. Só isso. Cara, deixa eu fazer outro remo aqui, pelo amor de Deus. Preciso de um plástico. Alguém tem um plástico aí no inventário? Fácil. Cara, no inventário não, mas lá tem. Tem bastante armário. Tem bastante. Aqui, ó. Hayashi. Eu vou ter que fazer. Tem pra fazer outra, Hayashi? Duas varas? Dá dois. Duas lanças? Ou só dá pra fazer uma? Se não, eu faço uma de madeira mesmo. O que que precisa pra lança mesmo? Ah... Barra de metal e parafuso, né? Dá, dá, mano. Duas barras de metal e um parafuso. Então, eu acho que as barras de metal não estão prontas. Esse é o negócio. Você vai ter que botar elas pra fritar aí. Tem umas quatro no baú ali. Dá uma olhada. É que eu usei duas agora pra fazer o bagulho do colono. Coisa âncora aí. Nossa, que legal isso aqui, mano. Coisa. Onde é que você tá? Aí, joga aí no chão pra mim, por favor. P1. É que dá uma explorada. Sempre tem uns baús, umas coisas. Tem. Vai explorando. Tem coisa escrita nas paredes. Peguei um tubarão. Botei o nome dele de Bruce. É o que tá escrito na parede. De quantas lanças? Preciso de... Posso usar três. Não tem nada, cara. Não tem nada. Não tem item. Ah, paredes. Tem algumas salas que tem. Peraí. Isso é uma referência ao Bruce do filme do tubarão? Tinha um diagrama de lanterna. Filme do tubarão? Ele falou que ele botou... Ah, não sei. Registro... O tubarão tá aqui, inclusive. Tem um parkour, viu? Vocês sozem pro segundo andar via parkour. Vocês não estão prestando atenção. Acho que foi o papel que eu peguei. Nossa, não tinha essas legendas antigamente. Não tinha. É novo, mas você tinha que ler. Jogo multiplayer ou não vê? Não responde. Eu acho difícil acompanhar a Lorde de jogo multiplayer. Só a Green Hell. Não, mas a Lorde desse joguinho é bem simples. Tem um botão que é um diário, colono. Você pode facilmente ali... E consultar o que a gente viu depois. Entendido. Se você perdeu o diálogo, você pode ler tudo o que eles estão fazendo. Ok, então até dá pra entender mesmo. Dá, dá. Você não perde nada. E literalmente... E não tem item nenhum aqui, né? Não, tem. Eu peguei já. Eu peguei. Aí aqui de cima eu peguei. Mas tem... Como é que subia? Dava pra subir mais, mano. Mas não lembro agora. É algum parkour aqui secreto. Batera, é parkour. Eu acho que é aqui. Mano, tem uma corda passando aqui. Subi aqui. Batera, recorde seu lugar. Tem um anzol, Batera. Tem um anzol, tá pendurado. Lá no meio do oceano, Batera. Pra mim, não precisa subir. Gente, rapidão. O barco tá ancorado. Gente, gente, gente. Você sobe por cima. Tá, tá ancorado. E aí vem pela barrinha aqui, ó. Você pega... Tem certeza. Vai pela barrinha. Calma. Sim, tá lá. O barco não, ele não tá. Ele tava bem mais perto da plataforma do que... Ih, cadê o nosso barco? Alguém soltou a âncora, eu acho. Eu tô indo lá verificar, peraí. Tá, bem mais perto. Ela tava grudada. Nossa, agora que eu vi o que o Ovo faz. Alguém deixou pra ancorar longe. Deixa eu conferir. Eu acho que era longe. Ele não tá ancorado não, tá lindo. Então, é isso. Alguém desancorou. Ele tava ancorado. Ué. Isso aí eu ancorei. Ele não tá ancorado não. Certeza absoluta. Ah, então você desancorou, porque eu tinha ancorado. Bom, vai ficar ancorado longe agora, porque eu não tenho como remar até aí, não. Ah, tudo bem. A gente dá uma nadadinha. Como assim? E eu que desancorei? Mas, caralho, eu terminei de remar e fui lá na hora. Tipo, eu fui o primeiro a chegar. Ah, então ele já tava ancorado. Caralho, você tava me fazendo remar com o barco ancorado. É só esperar aqui, batalho. Gente, eu não entendi como é que sobe nessa merda. Quando você acabou de remar, eu ancorei. Bem pela... Vai ter que subir a casinha que tu tá ali. Não, é por fora mesmo. É por cima, só que tem uma escada dentro. Nossa, é chato muito demais, gente. Isso, sobe a escada. Tá, escadinho, tá. Achei que tu já tava lá. Muito obrigada, mano. Muito obrigada. A gente sabe do vento, gente. A gente sabe do vento. É que pra chegar aqui na ilha, a gente... Ih, caiu. Pra chegar na ilha, a gente teve que vir contra o vento. Não é que a gente tá contra o vento porque a gente quer. É porque, entendeu? Não tem prazer, mano. A gente tá na tala. Mostra o que eu canso a gente esperar. Conseguiram chegar aí? No topo? No topo tem coisa. Estamos chegando. Ah, eu peguei, mas veio era só... Era mais os... Era uma blueprint de recicladora dobradiça. É, essas ilhas de... Uma barra de ferro. Eu peguei a recicladora. Não dá pra subir mais não. Essas blueprint são as que vão fazer a gente avançar de fato no jogo, tá ligado? Pode crer. Falar com a tala. Até, por exemplo, tem... Vai ter ilhas que são tão longe que se a gente, por exemplo, quando chegar na parte do motor, se a gente não tiver ele, a gente não chega nunca. Nunca. Sem o motor, você só não vai, mano. Acho que talvez eu morro com o barulho do caminho. É muito baixo, cara. Nossa, muito baixo. Não tem como aumentar? Será? Eu vou dar uma olhada aqui. Não. Olha, nem chegando perto. Quem tá no barco? Eu. Não, sem aumentar tudo. Colônio, se prepara. Talvez você tenha que resgatar o meu corpo. Eu tô bem perto do barco. Olha pra mim aqui, ó. Bom, aqui foi assunto, então. Não, pra direção da ilha. Aqui, eu tô indo. Ah, tô vendo, tô vendo. O tubarão tá aqui. O tubarão tá aqui. Aí... Pegou, chegou. Ah, perfeito. É porque ele tava atrás de mim. Aí ele já ia me mordeu. Ela fala a mesma coisa. Tá, entendi. Cada um pode ir ali, interagir, se não viu ainda o que ela falou. Olha que filha da puta. Arrombada. Putara. Eu tô sem lanço. Olha lá, ó. Se você abre o diário, aí tem um novo número lá. Tá vendo? 3460. É pra lá que a gente tem que ir. A gente tá no 0318. Onde pega o BJTAR? Vazagatã. Pega um salmãozinho aqui, gente. Eu peguei já. Muito obrigada, senhor. O como parece a avó, né? Come mais um pouquinho, netinho. É. Ah, mas você tá tão boninho. Come mais. Mantenha... A gente tá com comida... Não é sobrando, mas tá bom de comida. Não fica com a vida ruim, não. Ih, acabei de pegar mais comida. Matei o Tutu. Boa. Pode trazer. A carne do Tutu sabe que é... É da boa. Ah, eu preciso de madeira, cara. Não tem como mais cozinhar sem madeira. Ah, tudo bem. A gente solta o barco e pega mais. O importante é que tem comida pronta, tá ligado? Exato. Não tá faltando por enquanto. Vieram embaixo d'água aqui na parte da... Não vi, mas já vou passar aqui. Ah, as salas embaixo d'água eu lutei já. Exato, já vou dar uma rapelada aqui. Eu não olhei, tipo assim, a parte da natureza aí embaixo. Tipo, barranco, não olhei. As salas eu lutei. Ah, eu peguei a receita de churrasco. Vou colar aqui. Opa, cola aí. Olha quem tá aqui. Do nada. Isso aqui é pedra, né? Pedra. Vou pegar uma sucatinha aqui. Perdi o peixe. Perdi o peixe, Grogu. Onde tá a nossa... Ah, tá aqui. Tive sido... Ó, agora a gente já pode fazer um reciclador. É bom. E a lanterna. O reciclador eu já tinha descoberto. Eu peguei a blueprint também. Engraçado. Mas acho que tinha que pesquisar a blueprint, não? Ou já tá pesquisado? A blueprint ela já pesquisou tudo. É, você tem que vir aqui só e aprender o item. Mas acho que não precisa botar a blueprint na mesa nem nada. Entendi. Todo mundo após? Posso meter o pé? Não, calma, calma. Tô chegando. Calma, calma. Tô chegando. Tô chegando. Vou pegar uns metalzinhos sucatinhos aqui. A gente tem parafuso pronto? Tem. Eu botei três barras para derreter aí, para fazer uma língua atrás de você. Não sei se... Dropei atrás de você. Ah, obrigada. Obrigada, obrigada. A gente tem dobradista. Eu vou fazer um reciclador para a gente aqui. Será que a gente consegue fazer placa? Isso aí é o que, o reciclador? Lembra aqueles bagulho, por exemplo, nas lojinhas? Que a gente precisava fazer os lixos? Compactar? Ah, é isso que faz o lixo? O lixão mal do ano? É, queremos lixo. Isso, o lixão mal do ano. Isso aí é novo. Eu vou fazer aqui. Placa de circuito. Fiz. Três. Gente, eu quero muito uma doaçãozinha de madeira na cozinha aqui, por favor. Como é que eu vou para o lado? Prime. Pior que eu tenho certinho para a lança, mas... Não, não tinha madeira antes para a arvorezinha crescer também. Ah, tá, é aqui mesmo. Três, quatro. Três, quatro. Meia zero. Eu estou ouvindo um tubarão comer madeira quente. Tá, a gente está bem longe da próxima ilha, hein? Mas uma hora a gente chega. Tá. Todo mundo voltou? Já estou aqui. Acho que sim. Aí, rapaziada, reciclador no... No topo, hein? Só que tem que fazer uma bateria para ele, mano, também. Ele funciona com a bateria. Tem bastante cobre aí. Dá para fazer de boas. Bateria. Ok. Vamos pegar, então. Ah, não. Calma. Aqui. Bom, agora a gente vai andar um pouco a favor do vento, pelo menos. Graças a Deus, né? Nossa, eu sabia o que a gente tem como fazer o bagulho para ligar a bateria? Chega. A gente está muito apertado aqui, grogou. Bom, o reciclador está aqui. Agora, como começa a reciclar, eu não lembro. Vocês sabiam isso de segurar com o direito do mouse e rolar o mouse? Sim, é para pegar a quantidade. Eu aprendi um dia desses aí. Tati, como uso reciclador, vocês sabem me ensinar, por favor? Porque eu não lembro. É que, para ser honesta, reciclador não tinha na época que eu joguei. Porque também, por exemplo, não tinha a rolazinha. Também não lembro. Essas barras que estavam aqui, que estão derretendo, já eram as que estavam? Ou você botou outras? Botei outras. Estou botando toda hora aí. É, eu peguei uma receitinha e não pinei lá. Eu vou pinar lá. Cadê? Reciclador não tem que botar, de repente, na água? Esse demora, Sam. Não, tem um outro que é na água. Eu não sei se ele é na água. Tem que botar itens nele? Ok. É justo. Transforma recursos básicos em moeda corrente para o posto comercial. Vou testar com a sucatinha aqui, ó. Acabou madeira, chat. Ah, vem ver, vem ver, vem ver. Ah, ele puxa já do baú se você abre o baú e tem o índio. Tem que pôr mais, eu acho que tem que encher, ó. Entendeu? Tem que botar até encher. Obrigado. Aí, quando ele encher, eu acho que ele vai girar aqui, entendeu? Ó, tem muito item para pegar aqui, ó. Sei lá, funciona com pedra. A gente tem pedra pra caralho, foi, não rescapa pedra. É, não deve dar para reciclar, não. Ô, dá, mano. Dá para enfiar aqui, ó. Plim, 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 bastante pedra. Nossa, mas quase não enche. Foda-se. Vou colocar pedra nele. Ó, 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 tá prendo, sério. Tá prendo, ó. Ó, ó. Caralho, tem uma animação foda. Vou pegar aqui as caixas. Tá, tá bom. A blueprint não... Tá macetando aqui, gente, o negócio. Caralho. O negócio é forte. Vocês não querem ver o negócio macetando? Calma, eu tô pegando. O negócio é importante. A gente precisa de muita madeira, cara. Pega o baú. Pega o baú. Calma, vou pegar as madeiras aqui. Que hora será que termina, né, Gabe? Vai 10 anos fazendo isso aqui, velho. Pelo jeito. Onde que maceta? Maceta. Cadê? É uma impressora? Ih, cagou. Ali, ó. Cubo de lixo. Ah! É o ollie. É o ollie, mano. É igual. Olha, gente, o cubinho de lixo. Vou guardar aqui. E o pedra com um, você pega a pedra. Vocês estão fugindo de mim. Para de navegar! Para de navegar, mano. Cadê o sexo? Obrigado. Ele morreu? O onzol é mais caro. Não, ele tava... Eu tava correndo atrás do... Onde que eu caí? Tô caro isso aqui, mas tá bom. Mas, ô, Dreamage, para eu fazer ele macetar cheio, só se eu tirar a bateria, né? Porque com a bateria aqui plugada, ele macetou com meia capacidade. Aqui, eu meti duas pedras aí. Tem que botar mais. Põe mais aí. Uma batata, tá? Não, batata não dá. Não, batata não. Amidinha. Ó, vou botar mais preda. Cadê? Tudo. A qualquer momento, hein? Não rolou. Calma. Não dá. O semente não entra? Por quê? Bom, pelo menos agora tá vindo bastante item. Olha, tirou. Tô melhorando nossa situation. Vem cá, vê, japonês. Deixa eu ver. Calma aí. Errei. Caralho, ele maceta mesmo, vagabundo. Maceta, é o que eu tô falando, ó lá. Pou. Aí vai levar cinco anos e vai dropar um bloquinho daquele de lixo compactado. E é isso. Uma bateria, maceta quantos? Ele só gasta quando tá funcionando, será? Isso, eu acho que sim. Dá pra botar enquanto ele maceta? Vamos botar enquanto ele maceta, então. Dá pra botar, ó, é verdade. Errou. Errou. Ah, dá pra encher, ele começa a amassar o lixo na metade da capacidade. Mas enquanto ele amassa, você pode encher ainda, entendeu? Foi o que eu entendi do tutorial do chat aqui. Oi, querido. A senhora vai deixar a jarra vazia em cima da mesa? Não, não, não vou, não. Você pode calmar. Eu sempre encho, tá bom, querido? Me respeita. Eu vi, hein? Eu vi. É, sim, eu não enchi de imediato, mas você pode calmar, que eu não sou miojo instantâneo. Obrigada. É, caralho. Sete meses pra porra. Mal saí do bagulho da água, o véio tá surtando já. É. Não pode mexer com a tia da cozinha. Gente, não tem panela ainda. Panela não tem. Tem panela? Não, né? A panela dela é que faz comida boa com o batera. Ah, é, sim. A panela tem, é verdade. Tem a panela, sim. Caldeirão. Caldeirão. Verdade, tem. Tem, sim. Bom, deixa eu fazer outro anzol. Como é que a música é chate? Quem que canta mesmo? Quem que é lança de metal? Quem não tem lança de metal aí, já? Eu já fiz, agora eu fiz. Tiago. Colono já tem a lança de metal? Estarei, não? Pronto. Eu fiz uma pra mim. É, o Rapa. É, então, gente. A gente não tem legume, gente. Não temos legume, por enquanto. Eu tenho seis batatas. Que é batata crua. Batata. É, bota no baú da direita da... Eu vou doar seis batatas cruas aqui pra vocês. Eu ia cozinhar, mas vocês querem a... Não, mas ela não cozinha. É, é pra fazer a receita, entendeu? É, acho que ela nem alimenta nem cozinhada. É melhor guardar mesmo. Exato, é. Pra cozinhar, pra colinária. Guarda pra panela. Eu vou depositar umas aqui, ó. Que eu colhi lá e já replantei. Querido. Obrigado. O barulinho que ela faz é engraçado. Passar um óleo aí, né? Tá foda. Pintinho. Miau, miau. Vou jogar essa aqui fora. Aquela tábua virou um resort. Começou tudo, é verdade. Antes de minha linha de peça, This is my... Desculpa. Hoje minha música não cortou ainda, hein? Tô com a música do jogo no palo aqui. Meu Deus, velho. Ah, mano. Minha tá mutada. É, eu mutei a minha também hoje. Eu não tô jogando com a musiquinha. Nossa, cara. É eu botar o pé na água que eu tô uma mordida, velho. É, ele é rápido. Tem que olhar ele antes. Tá saboroso pro tubarão aí, velho. Tá temperado. Tá temperado. Caralho, eu peguei essa merda. Agora, pego ou não? É o próximo ali, eu pego. Ou não. Vamo lá. Tum, tum. Ó, quem queria lança... Ó, colono. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Tentei prever ali. Dropei no teu pé. Obrigado. Thiago, tua lança tá atrás de você aí também. Nossa, esse aqui veio... Tem que mostrar, né, gente? Esse aqui veio o rejeitado. Eu tava rolando. Eu ia uma batata também. Batata, bota no baú em cima da coisa aqui. Esse aqui. Coisa? É, em cima do bagulho que tem um. Esse aqui, ó, da esquerda, tem as batatas. É claro que eu dei lança usada, chate, porra. É o que eu tô fazendo, vou dar, vou ficar com a boa pra mim. Mas não tá mó pouco usada, aquela lata quase inteira. As beterrabas já estão prontas e replantar uma parte. Ah, eu tô replantando, ok. Batata. O que dá. Caralho, mano! Olha! O que ele tem comigo? Eu tô sangrando. Será que eu tô com uma... Você tem que olhar. Ele sempre vai. Quem pula na água, ele sempre vai. É, você tem que deixar... Você tem que deixar alguém primeiro, aí depois você vai, entendeu? Deixa os peões. Entendi. Ô, bosta. Ah, porra. Cinco madeiras juntas. Ai, ai, ai. Nossa, eu tô ao fio da dignidade aqui. Socorro. O meu lagou, aparentemente. Lagou aqui, lagou aí. Lagou, eu acho. Porque eu tentei jogar, parece que a cordinha não... Não vai? Não, mas agora tá de boa. Só aparecia, só. Melancia vai na receita, Batera? Tem melancia. Deve ter. Tem receitas. Caraca, buguei. Melancia que vão receitas. Exato. Tem um botão no inventário do baú que deposita os itens dentro dele em comum, direto do seu inventário. Pode crer, mas eu não gosto disso. Às vezes eu não quero botar tudo que tá comigo no baú. Justamente. Às vezes eu preciso usar o item. Caralho, o tubarão voando aqui. Ah, Dice's Bug. Deixa eu ver o quão longe a gente tá da ilha. A gente tá embicado pra lá já? Tá. Bom, deu pra juntar uma madeirinha agora, né? Olha esse doce engraçado. Tá um quilômetro de distância ainda. É bem longe. Ah, tá. É, uma ilhazinha de bosta, mas dá pra parar. É sempre bom pegar um pouquinho de recurso. E a gente acha, às vezes, que tem demais. Aí, de repente, já estamos tudo. A gente tá indo pra segunda ainda, né? Pra missão, sim. Ah, tá. Pra missão, exatamente. Pô, eu tô com fome de novo. Caralho, só de ficar vendo o baú me deu fome. Caralho, eu tô embaixo. Para, para, por favor. Fuxa o carro. Falei. Calma, Colô. É só me parar. Calma, calma, calma. Eu nunca parei, filho. A gente tá indo ainda. Nossa, o Marco tá andando rápido. É o poder do meu. Eu tô... Ai. Ai, calma aí. Para de remar, senão eu vou morrer. Ah, tá aí, mano. O barão me achou. Meu Deus, eu caí lá pra frente. É, eu tô dando tal. Eu tô gastando ferro pra... Pra dar upgrade nas bordas, mas eu tô repondo pra derreter, tá? Olha isso, mano. A água tá me puxando. Pra não faltar. Tô falando que a gente tá sendo sugado, velho. Deixa eu botar madeira aqui nas fernalhas. Aí. Já botei mais aqui, ó. É porque esse upgrade na borda é caro, mano. É uma barrinha de ferro em cada bagulho. É, mas vale a pena, né? Vale muito a pena. Vale a pena, vale a pena. É porque o bicho não quebra. Mas é carinho. Gasta muita sucata também, porque vai prego. Sai, tubarão. Sai. Sai. Mais uma âncora, né? A gente tá parado. Mata, mata. Tá parado. Uhum. Tá sacudindo por ter os keys, mano. Que absurdo. Posso fazer a última piada? Faça, querido. Vai lá. Manda uma bem nerd. Não é banho, hein? Se não for boa. Felizmente. Eu tô nos contas só, hein? Brincadeira. Vamos matar esse tubarão aqui? Alguém topa em macetar ele? Deixa eu botar a mão. Tá boa. Ai. Que chuchu chato. Cadê? Tá aqui embaixo em algum canto esse puto. Vai aparecer aí, em breve. Tô vendo. Ali, ó. Lá vem, hein, Gabe? Não tem espaço de faze. Queria que botar esse baú pra baixo. Olha aqui, ó. Acabou. Acabou. Eu queria botar uma plaquinha aqui na frente. Tem dois baú vazios. Não, não é isso. Que espaço. Ah, tá. Vem, tubarão. Vem. Ah, ele veio. A plaquinha. Acertei nele. Acertei. Tá feia essa plaquinha aí. Pra que que ela serve? Toma. Pra saber onde botar o quê. Mas não dá pra fazer melhor? Não dá pra grudar no baú? Não dá. Só dá pra grudar na parede ou no chão. Mas, tipo, o baú já tá na altura do teto, já. Um, dois, três, quatro. Game. Eu acho que tem umas plaquinhas diferentes. Deixa eu ver se eu consigo arranjar uma pra melhorar o teu rolei. Essa ilha já foi? Não sei embaixo. Pegando socato embaixo. Deixa eu testar uma coisa que eu não sei se... Ah, então, eu dei uma olhada, não tem. Pelo menos eu não vi. Caralho, boa referência. Mas foi essa palavra motivacional aqui. Vocês viram Waterworld e o Mad Max na água com o Kevin Costner? E? Não. Não. O filme Waterworld. O filme é bem ruim, mas é daqueles ruins que fica bom. Eu vou testar um... Ah, não. A palavra motivacional, acho que não tem como editar. Ó, vê se você vai gostar disso aqui. Eu botei a palavra. Pô, mas a palavra motivacional é o quê? Não. Literalmente, é aleatória. Ó, vê se você vai curtir, ó. Pera aí. É uma solução, tá? Pera aí. Embaixo do baú que vai aparecer... Sei lá. Oi, copy. Minérios. Só que aí é indicado pro que tá em cima, entendeu? Não sei. É, já serve. Não, isso aí já serve. Mas qual que é o item que você botou aí? É a de expor bicho. Eu fiz a tábua pequena de troféu. Dá pra escrever ali. Foi a que eu fiz a... Eu não sabia que dava pra escrever. Eu achei que não dava. Dá, dá. Tenta botar na mesma altura, hein. Ah, boa. Já serve, já. Só é a grande, né, que você fez. Essa é a grande? Ah, é que tava no baú essa aqui. Ah, tá. A pequena é a outra. Aí, perfeito. Aí se aproxima e escreve. Aí dá pra botar na outra parede também ali, uma pequenininha. É, eu vou fazer aqui. Acho que funciona. Se o texto dos minérios não tiver bom, você muda aí também. Sei lá. Serviu, né, chat? Tá bom. Ó, pros mineradores. O tubarão tá morto, viu? Mas não por muito tempo. Minera aí lá. Eu tô pegando coisinha. Tô minerando. Peraí, mas quem tem que minerar é o Thiago. O quê? Ih, tem alguém dropando um item. Tem alguém que tá cheio. Quem que eu... Tá com cabeça de tubarão aí? Ih. Eu, eu. Voou uma pedra aqui, Gabe. Eu acho que você tá cheio. Pode ser. Bom, aqui eu não sei o que que vai, então depois vê. Já vai a caixinha flutuando. É, plaqueia aí só os que já são bem específicos, tá ligado? O resto é tudo. É, eu botei o minérios e o outro é gerais. Gerais é o bagulho que a gente pega na água. Plástico, folha, madeira. Isso, recurso base, né? Exato. Às vezes. Ó, gente, presta atenção vocês aí. A gente colocou umas plaquinhas pra facilitar a organização. Embaixo dos baús. Embaixo, na parede. Tem um espaço vago. Embaixo dos baús. Aí tem o que é ali. Aí vai ser referente ao baú que tá em cima da placa. Ouviu, Colano? Aham. Perfeito. Não prestei atenção, mas eu ouvi perfeitamente. Perfeito também, não seria diferente, não é mesmo? Eu peguei as carnes do tubarão e coloquei lá dentro, viu, Colano? Ótimo. Pegou a carninha? Já se alimentou bem? Não, vou pegar agora. Qual que você recomenda aqui? Ah, pega o que tem mais. Pega o que é atilável. É, o cozinheiro tem que recomendar. Ah, aí, obrigado. Peguei aqui um belíssimo baiacu aqui, ó. A tilápia. Pega bastante tilápia. É, tilápia esse aqui. Qual que você recomenda? É foda. Me senti num restaurante, tá ligado? Mas tem vários peixes pra escolher, filho. Tampouco não. Deixa eu ver. Vou fazer outro filtro, mano. É, um só às vezes falta mesmo, né? Ainda mais que o tubarão tá morto ainda, tá, né? O tubarão não sei, nem vi ele. Ah, acho que tá morto ainda. Vou dar uma mergulhada aqui. Acho que sim. Nossa, esse aqui veio recheadona também, hein? Deixa eu... Ah, faltou prego. Deixa eu ver aqui. Cato pra cá. Pling? Porque é cobre, será? Ai, meu Deus. Sabe por que o mar faz muito barulho? Porque tem muito coral cantando nele. Jesus, gente, eu vou embora. Gostei de reche. Nossa, agora que eu entendo. Meu Deus, esse daí o problema é como assim? Vou te falar que eu gostei mais da rede, tá? A da rede foi boa. A da rede foi boa. Podemos ir embora? Como é que tá aqui? Vamos embora, se quiser. Podemos ir embora, senhor. Olha o pintinho... O zelador, mano. Botei o pintinho. Botei o pintinho aí. Ele tá fiscalizando o mar, o pintinho. Hum. Pintinho, pio. Pintinho, pio. Ó, a minha vara vai acabar de novo, eu acho. Mas eu acho que, por enquanto, tá bom. É, eu nem fiz outra também, Colom. Deixa eu ver. É, tem bastante peixe aqui. Tá nice. E eu tô muito pra assar aqui. Tem muito peixe pra assar também. Então eu vou terminar ela, a vara, e vou assar os peixes que tem, e daí eu vou fazer outra coisa. Porque eu também já tô de saco cheio de ficar pescando. Hum, vocês têm sucatinha? Tem 4 só. Serve, é só pra fazer prego. Tem mais um baú. Tropei no tapete aí. Ok. Ó, falaram uma coisa aqui, o Hayashi, mas não sei se é. Tem, tem mais um baú. Falaram assim, avisa pro Hayashi pra salvar o jogo quando for nas ilhas grandes. Tem uma chance da ilha do lugar desaparecer. É, só pra, né, não sei se acontece mesmo, mas... Tá bom, é, o filho. É uma boa, é uma boa. É, cautela e canjo de galinha, não faz mal a ninguém. E? É isso aí. É uma música também, né? É uma música também. É. Aquela ilha ali a gente foi? É, o Tim Maia. Não, essa aí a gente tá indo agora, teoricamente. Ditado de velho. Não, não, mentira. Essa é a que a gente tava, pô. A gente não foi nessa da nossa esquerda aqui. Não, a gente tava, era a outra ali. Qual que você tá falando? Essa aqui que eu tô apontando, ó. É, essa aí... Essa aí é a que tá... Essa aí é a que a gente não foi. É. Quer ir lá? Mas não sei se precisa. Não, precisa de corda. O ideal era a gente deixar pra ir só nos que dão o caminho, né? Meu Deus, mano, eu sempre dou uma volta inteira no barco pra achar. Não, exatamente. Olha o bicho, Lenn. Olha. Ele tá batendo no espantalho. Bandeira de pirata. Ó, lanterna de metal, hein? Deve ser legalzinho. Deve ser bonitinha. Peguei mais uma batata. Eu nunca mais vou conseguir falar batata. A ave morreu ali na... Normal. Normal, cara. Nunca mais. O do Gabe. É. Agora já era, já. Eu que tava no celular com a minha mãe. Ela falou batata e eu batata. Eu não gostei. Ela é batata, Gabriel. Eu não gostei. Eu não gostei. Batata. 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 Onde as plantas? Cadê as folhas? Tem um monte de folha aqui, ó. Nesse primeiro baú. Ah, nesse aqui. Um monte, é. Olha. Olha. Bandeira de pirata. Vou botar corda. Onde que eu boto a nossa bandeira de pirata? Ah, bota em cima ali. Bota em cima, né? Perto da vela. Num canto. Tem que ser num cantinho, né? É. Ih. Não. Aqui. Não. Aqui. Não. Vou pescar, né? Vou pescar. Precisa pescar, coluna? Eu tenho... Não precisa pescar, cara. Não, então não precisa. Pode botar... Ó, bota a vara. Se tiver uma vara, coloca aqui na comida. No baú da comida que eu uso depois. Olha a bandeira. Eu tô cozinhando esse monte de peixe que eu tenho pra poder pescar mais depois. Não, beleza, beleza. Tem um pouco menos da metade. Eu vou fazer um anzol pra mim, que o meu quebrou. Só faltam esses três? Bote, quebrou. O anzol. Tom, 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 tom. Não faz sentido. Muito bonitinho essas elas na ponta do barco. Só faltam esses três. Vou gastar as últimas três barras. Ih, ó. A metal tá começando. É, a metal tá começando a dar uma... Não, mas ele vai parar de... Vai parar de baixar. É porque tá baixando muito a bateria. É porque eu tô dando a volta no barco com reforço. É uma barra em cada quadrado. Ah, pode crer. Aí é prejuízo, não. Mas falta só... Falta só três. E aí vai parar. Ó, já botei mais pra derreter, agora... Acabou o gasto. Tô com mais pra derreter também. Mas vale a pena, porque o tubarão não... Não nhaque, entendeu? Não nhaque. Não nhaque. É, investimento. Exato. Tô vazando áudio aí? Não. Não sei, não tô ouvindo nada. Não, não, não tava. A bolinha tava acesa. Eu sei que eu tô sem prego, chat. Só tô pensando, mas essa escada aqui é muito ruim, velho. Eu fico caindo. Acho que o bagulho é tirar esse teto aqui, ó. E aí faz uma escada dessa que sobe direto. O que tá faltando aqui pra mim, chat? Dois pregos? E aí? Não chegando em 400 metros. É, eu quero fazer um anzol aqui pra mim. Faz anzol. Todo mundo tá de lança já, de ferro, né? A minha tá crevando, a minha tá quebrando. Eu vou fazer... A gente precisa pegar bastante sucata, viu? A gente tá ruim de sucata, eu acho. Tá ruim de sucata, eu nem vou conseguir fazer o meu anzol, né? Ó, terminou o reforço. Eu dei e botei no meu inventário. Vou abaixar um pouco a música. Vou botar aí. Terminou o reforço. Não, mas sim. Esse gasto de sucata e ferro fui eu. Vou botar aqui, batera. Fazer na borda. Beleza. Agora tá maravilhoso. Olha esse barco. É não, pelo menos agora tem mais que se preocupar com o tutu. Tá iluminado também esse barco. Tá iluminado. Gente, essa próxima ideia ia botar. Eu acho que é. A gente já sobreviveu 28 dias. É, não é? Eu acho que é. Vai ser doideira. Se for, ela é bem grande. E por isso que eu tô falando, é bom levar... É, leva a garrafa d'água. Leva a garrafa. Leva a comida. Sai daqui com a barra cheia. Eu não tenho uma garrafa d'água. Alguém pode me dar uma garrafa d'água, por favor? Faz lá, coluna. Como é que faz? Garrafa d'água. Olha aí. É. Você precisa dos bagulho que eu gosto. Mas enfim, vai com a sede cheia, a fome cheia e leva comida e água lá pra dentro. Porque se for a que eu tô pensando, ela é bem grande. E aí até voltar pro barco demora muito. Três plásticos e quatro gosmas. Não tem isso aí. Eu vou botar pra fazer as gosmas aqui. Não tem pronto não? Não tem, não tem. Cara, então faz favor, Rache. Faz uma garrafa d'água pra mim que eu tô com a gosma na mão. Vou fazer. Facilita. Você tá com a gosma na mão? Não. Ah, tá. Você que tá. Conversa com as melhores desse jogo. Complexo. Acho que me deu uma encarada. Tipo, para de mexer no baú que eu queria mexer. Não, não. Eu queria ver quem que era. Você tá olhando aí. Tá demorando tanto. Ai, ai, ai. Quem foi o engenheiro que posicionou as redes erradas? Erradas? Não tá errado. Foi a Lê que fez. Mas não tá errado. Tá certo, pô. Na verdade, tanto faz, pô. O barco vai pra todas as direções. Se a gente tá indo pra lá, os itens que estão lá vão ser pegos por essa rede. Se a gente tá indo pra lá, os itens que vão ser pegos vão pra aquela do lado da rede. Não tô vendo nem no meu banco. É porque a gente tá contra o vento total. Ah, tô vendo, tô vendo no fove bugado, tô vendo. Aquela hora a gente tava a 400... Muito tempo. Tá aumentando. Mano, a gente tá indo pro lado errado? A gente tá indo pro lado errado, eu acho. A gente tá indo pro lado errado. Não, mas a vela tá ligada, tá virada pro lado certo, caralho. O vento tá tão forte, a gente tá tão contra o vento que a gente tá indo pra trás, mano. A gente precisa remar. Vamos remar. Eu tenho o remo. Vou remar. É pra essa direção aqui que eu tô remando, ó. Caramba, tão tirando foto, gente. Tô ouvindo um barulho aí de tirar foto. E? Não era foto, era eu ligando e desligando o radar. Caralho, parece uma máquina fotográfica com barulho. É, ele faz um pip. Vai rápido. Quanto mais gente remando, mais rápido, será? Eu acho que sim. Remando sim. Mais outra vela, não faz a diferença. Não muda nada, gente. Real. Eita, lagou. Lagou. Ai, pessoal. Ah, dá pra ver a ilha, né? É, se você olha meio pra baixo assim, dá pra ver. É um navio gigantesco? É, essa é uma ilha, ilha mesmo, eu acho. Não, mas tem um navio. Parece que tem um navio, né? Caralho, tem um navio. A gente tem um navio. Sim, sim, sim. Essa é um navio. Não lembro dessa ilha. E cai. Ela é... Ah, meu Deus. Então não é a do bicho, essa aí. Essa aí é a outra. Não é a que eu tô pensando, mas essa é irritante. Não vou falar nada. Ah, lembrei dessa ilha. Vixe, é, vai armado mesmo. Vai armado, mano. Todo mundo tem que ter lança, hein? Eu lembro. Sem exceção, mano. Fez minha garrafa d'água, por gentileza? Tô esperando ficar pronto aqui, ó. Ficou. Vou fazer, vou te dar... Nossa senhora, essa ideia é foda. Aqui na água. Aqui no teu pé, aí. Quebrou meu remo. Ah, todo mundo tem que ter garrafa d'água, todo mundo tem que ter lança de metal. Todo mundo tem essas coisas já, então, né? Sim, o único problema é que não vai dar pra... O único problema é que não vai dar pra encher a garrafa de todo mundo, tá ligado? Dá, ué. Eu já enchi a garrafa de agora. Já vai fazendo aí, já vai enchendo os bagulhos. Eu vou fazer a garrafa do Thiago aqui. Então, mas aí precisa de um copo pra revezar pra encher, né? Porque daí você fica com a garrafa cheia e... Mas eu tenho copo. É, eu não tenho. Vai ver quebrar aqui, bro. Não tenho. Ah, então eu tô descobrindo quem que tá pegando água e não tá repondo, bateria. Não, eu reponho com a garrafa, Raiar. Mas como é que você enche a garrafa e repõe a água depois? Não, não. Não, exato. Você enche a garrafa normal, você bebe e depois você enche e fica com a garrafa vazia, entendeu? Então, mas aí é horrível. Você vai sempre sair com a garrafa vazia. Não, mas é... Mas dá pra fazer, pô. Ou você sai com a garrafa vazia ou você deixa o bagulho sem encher a água. Por isso tem que ter o copo. O copo é essencial. É, eu tenho meu copinho aqui. Pegamos o Batora no pulo, chat. Não, não. Eu não saí em nenhum momento. Eu não deixei isso aí vazio em nenhum momento, tá? Não, não, não. Esse Batora. Eu saio com a garrafa vazia, é simples assim. Caramba, mas aí, qual o sentido de ter a garrafa? Tem que ter ela cheia. Aqui, Thiago. Pega a tua garrafa aqui. Cadê? Onde você tá? Ou em algum lugar. Aqui eu tô indo. Dropei aí. Bom, todo mundo enche a sua garrafa aí. Ela já tá cheia? Não, não. Se alimenta, hein. Você não quer nada também, né? Minha garrafa tá de boa. Eu tô com um peixe, eu queria levar outro. Deixa eu ver. É, peixe tem que levar uns dois. Tá, água. Parece que não, mas... Pronto, eu levei. Eu tô pronto. Tem que remar mais um pouco, hein. Meu remo. Quebrou meu ramo. Meu ramo? Ramos. Eu remo. Vou fazer outro, hein. Eu não tenho plástico pra fazer o outro comigo, pelo menos. O que eu vou fazer? Que remo nunca é demais. Fada que não tem um remo mais forte, pelo menos não ainda. Eu não lembro se libera isso depois. É porque depois a gente tem motor, Hayashi. Não vai precisar de remo. Sim, sim. Esse é o lance. Eu acho que não tem um mais forte. Caralho, acabou o plástico? Acabou. Inclusive, ó. Se eu não... Acabou tinha plástico pra caralho, velho. Eu tenho um pouco aqui no meu inventário. Batera, você quer? Aqui, ó. É que eu quero fazer um copo. Ele é na esquerdinha. Ou empresta o copo, Hayashi. Acho que pega o plástico e me empresta o copo. Não, pega aí o meu copo, Patera. Eu reponho. Tá bom. Faz o teu copinho aí. Então pode pegar... Ah, tá. Tá bom. Não, é. Eu ponho lá no baú que sobrar. Mas enfim. Eu acho que inclusive é nessa ilha que a gente libera o motor. A blueprint. Eu acho que é nela. Não tenho certeza. Eu vou matar ele pra ele incomodar. Ou qual é que é que deixa ele vivo aí? Quem? O barão? O barãozinho. É. Eu acho que não vale a pena. A gente vai demorar um pouco lá dentro. Não vai entrar na água muito aqui, não. Eu acho. Falou comigo, Patera? É, pra repor a água. Eu já tô no navio, filho. Vou desampar. Vou recorrar, hein. Vou pôr os flássicos lá. Eu já tô no navio. Vou guardar aqui. Boa sorte, então, Vocolano. Vai com Deus. É, se morrer, eu não vou resgatar ninguém, hein. É, filho. Trancada. A porta tá trancada. A porta tá trancada, hein. Vocês não vão vir no navio comigo? Eu vou vir sozinha. Calma, mano. O cara é insuportável. A gente tava furando ainda. Vou ser que acelerado aí, porra. Não vai no navio agora. Peça mecânica. Nossa senhora. Nossa, vocês pegaram isso? Peça mecânica. Tá do lado do navio. Isso aí vai ser necessário, eu acho. Ah, é. Vai com o inventário vazio. Ou meio vazio, sei lá. Cadê quem tá comigo? Bora, Colano. Tá, mas vai com calma. Ah, entra por aqui. Eu entrei pelo bico do navio ali. A gente entrou pela bunda. Eu tô no bico. Bom, a gente se encontra. É isso. Exato. Ficamos juntos aqui. Que era bom ter a lanterna já, mano. Peguei alguma coisa. É coisa da história. Gravador. Ah, Hayashi, aqui a gente não tem saída? Aqui, ó. Usei o negócio aqui, ó. Essa porta aqui, ó. Pé de cabra. Eu peguei o pé de cabra. Usa aí, então. Entrei, entrei. Acho que é por aqui. Ah! Por onde, chat? É o bicho, é o bicho. Cuidado. Caralho. A ratazana é gigante. Tem, tem as ratazanas. Tem uns ratos, filho da... Peguei a card do rato. Mais uma peça mecânica. Eu peguei aqui. Mais lore. Alguém tem um por... Turquês. Preciso de um turquês. Eu não peguei o turquês. Alguém pegou o turquês? Não, não. Eu peguei o turquês. Pegou? Não. Ah. Eu já avancei. Alguém veio comigo? Vieram? Ok. Vou abrir outra porta. Se prepara. Vamos só onde? Será que tá pra... Ai, o rato! Chave vermelha tá comigo, hein? Chave vermelha. Não sei se é compartilhado o inventário ou não. Ui, calma. Não sei, é. Não vai pro... Acho que é porque não tá. É, não tá aqui no meu inventário. Rato do inferno, mano. Morreu esse... Aí. Aqui de gás. Não dá pra subir por aqui, chat? Acho que eu vou ter que dar a volta. Como não dá pra pegar uma faquinha, né? Ó, chave vermelha. Alguém tem? Eu tenho. Eu tenho. Abriu, abriu. Peça mecânica. Eu acho que onde eu tô, eu não consigo chegar um cestão. Exige um fio elétrico, um isqueiro, um tanque de gás e uma bala. Dá pra produzir alguma coisa aqui, ó. Cinco peças mecânicas. Ah, aqui é que acho que é o motor. A gente tá com quantas peças? Três? Não sei, não aparece. Eu peguei duas, mano. Eu acho que aparece no diário aqui, ó. Itens obtidos. Ó, a gente já tem o torquês. A gente tem quatro peças, um gravador, um tanque de gás e uma bala. A gente precisa de um isqueiro agora e de fios elétricos. Mais uma peça. Vamos achar. Eu vou... A gente tem que ir pelo outro lado do barco. Qual que era a sala que precisava do torquês? Chave azul aqui, ó. Aqui é a chave azul. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho a torquês. Tô abrindo. Aqui deve ter um dos itens que a gente precisa. Nota, chave azul. Aqui, é. A chave azul é aqui. Abri, abri. Nossa, sobe. Ah, o segundo andar. Ih, joga uma simuquinha aqui. Vai vir ratazana, hein. Ah, é. Vai vir uns ratos. Ah, não. Aqui eu já... Aqui eu já lutei já. Aqui nessa frente, você tá, Thiago? Que eu vim da frente. Uhum. Eu vim da frente. Eu vim do lado contrário de vocês. Achei um cofre. Um código de quatro... Dígitos. Caralho. Quatro. Gente, aqui na escada, né? Jura aqui que eu tô com a vida abaixo. Tem um rato aqui, ó. Vou correr, vou correr. Caralho, o rato, mano. Aí, filho da pôr. Um código de quatro dígitos. Não tá na lore aí, esse código? Talvez esteja na nota aqui, deixa eu ver. Tem algumas coisas que estão na lore, sim, no livrinho. Dá uma olhada. Bom, vamos lutear primeiro, depois a gente olha isso aí. Eu vou comer uma carninha. Aqui tem outra peça. Tem um spoiler, Chate. Se alguém souber o código, ninguém quer spoiler aqui. Uma ratozana. Uma ratozana, Chate, sempre a mesma. Receita de galinha com coco, caralho. Nossa, adoram. Exige uma bomba. Tem uma porta que exige uma bomba aqui. Ah, é o que a gente vai montar lá embaixo. Tem que achar o isqueiro. Ninguém achou o isqueiro ainda? Tem uma ratozana aí em cima, viu, Raiashan. Você já matou? Não vi, não. Tava em verde. Exige um cartão de acesso também. O código, acho que a gente não pega ainda. Cartão de acesso, a gente não pega ainda. Peguei. Toma. Boa. Vou abrir aqui então. Tome. Ai, tem outra rata aqui, gente. Help. Boa. Peguei a chave verde, hein. São dois. Chave verde aqui. Aqui eu vou abrir. Abre aí. Minha nossa. Senhor, esse aqui tá vivo ainda? Ah, não. Não, ele parece, é, mas ele tá morto. Ele tá morto. Peguei outra nota. Ah, peguei o código de quatro dígitos aqui. Isso. Isso é no quarto, não é? Não sei. Vou ver agora. Eu vou lá abrir. Qual é o código? Acabei de falar que eu não sei. Que isso, mano. Eu acho que é só ter o item, deixa eu ver. É, eu acho que é só ter o item. Tipo, ele não tá aparecendo. Ele tá vindo sozinho. Tem um lugar aqui que exigem o... Exigem, é ótimo. Exigem um macaco. E os elétricos. Ó, o isqueiro, isqueiro, isqueiro. Peguei o isqueiro. Alguma coisa explodiu. É, deu pra ouvir um barulho aí. Tá, temos o isqueiro. Eu peguei a última peça mecânica, então dá pra voltar lá. Colômbia no cofre. Que barulho foi esse? Acho que é no áudio. É a lore. É da lore, é. Ah, a gente vai ter que acender a bomba aqui, ó. Nossa, não sei o que vai ser. Você abriu o cofre, Colômbia? O Gabe abriu. Já foi, já foi. Podemos lá, vamos voltar lá. Vocês não acharam um macaco? Um, pra encurrar o... Eu vim ver o macaco. A parte aqui, ó. Nossa, tá muito escuro. Nossa, tá muito escuro. Eu te perdi. Eu tô procurando a descida, velho. A saída, pra voltar pra onde a gente veio. Atrás de você, Colômbia. Vem, é pra cá, ó. Meu Deus, que susto. É que não foi por aqui que a gente veio, mas pode ser por aqui. O que vocês querem achar? Quero só descer. Macaco, uma bomba. Ah, vai por aí, é. Aí, ó, o macaco é o que precisa pra abrir lá um negócio. Eu tô indo lá montar os itens, que a gente pegou tudo já. A gente tem que... Ninguém fez a lanterna. Não precisa pra fazer a lanterna. Tem mais cachorro aqui. Atrás de ti, cachorro. Cachorro. Cadê? É um rato. Mas pelo tamanho, tá quase um cachorro mesmo. Não era aqui, Racha? Era ali? Acho que era aqui. Peraí, não sei que tá muito... Não, não era aqui. Fazer o parkour aqui. Alguém lembra a sala do... Essa aqui, ó. Era essa aqui mesmo. O macaco. Conseguimos. Boa, boa. Bomba e macaco. Vem comigo, vem comigo. É na porta lá em cima da escada. Descer. Caralho, ficou muito... Não tava tão escuro assim, mano. Não, 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 não. Desceu. Tem que subir mais. Ou não. Não sei. Tem que subir mais. Eu acho. Onde que sobe mais? Era uma escada no topo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Fátima. Rato. Mata o rato. Ah, mano. Desgraça. Ó. Ele dropa esse cara, esse bicho. Eu acho que aqui, ó. Humida. Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Chama subida. Aí, tem essa aqui, ó. Do fundo. Novo registro. Boa. Aqui, gente. É aqui. Eu fiz a parte do macaco aqui. Não fica junto, que eu não sei se dá merda. Usa a bomba. Botei. Eu, na real, não sei. Cheio de cachorro aqui. Vai ter que ativar? Nossa. Já foi a bomba. Eu pensei que tinha que ativar, mano. Você não morreu, pelo menos. Eu tomei uma... Passa. A porta está lancada pelo outro lado. Gente, vocês estão aqui em cima, já? Tem uma água. Legal. Ó, o volante e o motor. Alguém é pra porta, pra mim aqui fora. Oi, tudo bem? Eu tô aqui no lado de fora. Oi, deixa eu quebrar. Obrigado. Não dá? Aqui, Gabe. Entra aí. Valeu. Abre dos dois lados. Naviozão esse aqui, vagabundo. Naviozão. A gente não pode tomar essa baixa por ele? Não podemos, infelizmente. Pô. Interessante. Fechou aqui, né? Ah, é isso, na real. Fechou, fechou. É, fechou. Agora a nossa próxima... A nossa próxima aula é a Balboa Island. Balboa? Hum, eu acho que é aí. Eu acho que é ela que é a praça. Faz um rao, chat. Rao. Bom, acho que... Será que a gente deixou algum item pra trás? Dá uma última olhada aí, mas... É, eu tô olhando, tô olhando. Detalhe, não tinha madeira lá, hein? Não, mas isso não tem mesmo. Lá dentro é sucata, parafuso... É, eu peguei parafuso, barra, dobradiça, sucata... Aí, o principal dali é o diagrama do motor e do volante, que a gente... Achei outra peça mecânica. Nossa, outra? Outra. A gente tem duas e um gravador. Mas não vai usar pra mais nada, eu acho. Oi. Ah, aqui que eles explodiram. Não, calma, 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 calma. Você não. A parte mais alta. Eu tô aqui em cima. Tô, tô, eu vou voltar. Nossa, calma, tem um baú no topo do navio, pode crer. Gente, no topo, no topo das antenas. Então, mas como que pega? Esse que eu tô tentando pular... Baú secreto em cima do navio. Eu tô tentando pular, mas eu não consigo fazer esse jump aqui. Eles pegam, né? É, eu tô tentando, mas não faz o jump. Eu não sei fazer esse jump. O pessoal tá falando que tem um segredinho, que tem que diminuir o FPS pra 30. 30, bug e sobe. Nossa, mas daí... Mas não tem como fazer sem bugar? Caralho, daí. Porque os caras com certeza não fizeram o jogo pra vocês terem que bugar o jogo. Só fazer bugado. É esse pulo aqui que você não tá conseguindo, Batera? É. Mudei pra 30 FPS, mas... O pessoal tá falando que só dá pra fazer assim. WTF? Sério? Que loucura. Que bagulho escroto. Sei lá. Meu Deus. Não dá pra você pular na minha ca... Ai, subi. Verdade, com 30 FPS. Caralho, mãe, acho. É, verdade. Meu amigo. Traz os recursos dos 30 FPS, hein? Mas sobe ali, o baú é ali, ó. Não, mas como? Tem que fazer mais pulo bugado, eu acho, Batera. Ah, não? Não dá pra subir pela beirola aqui, ó? Não. Vai dar sim, ó. Eu acho que dá. Fazer vários pulos, é. É, você vai pulando, hein? Aí, boa. Peguei a parafusa, o sucato dobradíssimo. Não, mas tá bom, tá bom. Sempre bom. É, mas é isso. Só fica mais fácil, gente. Só isso, mas dá pra fazer assim. Essa é a vida a 30 FPS, filhos. Nossa, é horrível, cara. Nossa, é tão travado. Aí, não morre pulando aqui, não? Deve ser meio... Não, só pular. Tô voltando. Ah, o tubarão. Eu joguei o jogo todo assim, tá? Meu Deus. Parabéns, porque olha... Parabéns, eu sofrido. A 30, mano. A 30 é triste. Como assim, gente? Não, 60 tinha, pelo menos, vai. É que o 30 de console, você sabe. O 30 de console é diferente, né? Não, mas e o 30 de um monitor que é de 144 é bem pior, né? Mas essa sopa não é ruim? Visualmente. Sopa pra nós? Sopa pra nós. Essa sopa, tem uma boa aqui, ó. Vou te dar, ó. É um caldo verde. Peguei duas receitas aqui, mano. Eu só quis me vingar, bater. Traz as carnes, por favor. Ah, entendi. Colar no coração. Não aguenta mais comer peixe, traz as carnes pra cá. Tô indo embora. Não tem ninguém no navio mais, não, né? Eu não tô nem. Se tiver... Se tiver... Vou voltar agora. Bom, o nosso próximo 4944. Deixa eu ver aqui. Vou pôr comida aqui. Não, é lá dentro, né, coluna. Vou pôr a cru lá. O quê? Cruto pode botar aqui, filho. Carne cruto, deixa aqui. Ó, prender o motor, volante. Nossa, nice. Isso aí, essencial. Dá pra fazer, quer dizer... Ah, a gente vai precisar derreter bastante febre. Qual que é a brisa? Você não pode botar um motor por vez e ligar, senão o barco gira. Tem que ligar os dois ao mesmo tempo. A gente pode fazer um helicóptero? Deixa que eu faça os motores e os volantes. Eu cuido dessa parte. Só que vai ter que derreter muito metal, né? Derreta. Derretar. Derretar. Quer dizer, botar um de cada vez pode, só não pode ligar, senão a gente quase gira igual um pião. Um piãozinho. Pode estar aqui. Caraca, a vara de pesca do colôno tá muito torta. Baca de circuito. É que eu tô torto. A ideia é eu poder enxergar enquanto eu tô pescando, entendeu? Eu fico olhando vocês, ó. Olha a minha técnica. Entendi. Eu jogo lá, ó. Mostra. E daí eu viro pra cá, pode ficar olhando o que vocês estão fazendo. O cara é inteligente. Sim. Centralizar ele gira. É que eu não sei. Quando eu zerei esse jogo, eu fiz um de cada lado do barco. Mas eu não sei. Dá pra botar um no meio e ele vai? Não sei. É, eu não sei também. Eu não sei. Quando eu fiz, era um de cada lado. Ah, não. Você tá falando... Não, tá. Entendi. O motor red. Entendi. A roda zona gigante. É, eu fiz dois também. Tipo, eu botava um de cada lado. Aí era uma bosta, porque eu tinha que gritar pro bodão. Um, dois, três. Aí cada um ligava do lado pra não sair girando. Ah, aquele ali é igual. Ladrão. Um, dois, três, quatro. Mas com dois vai mais rápido também, não vai? Vai, eu acho que vai. Não sei, na verdade. Tenho quase certeza que sim. Ah, agora vai. Alguém sabe essa informação, gente? Com dois vai mais rápido ou se só um no centro basta? Quanto mais melhor, é, então. É, vamos fazer dois. Não, falaram que quanto mais melhor mesmo. Vai mais rápido. Quatro motores é o mais rápido. Não, quatro é demais, né? Dois já tá bom. Até porque o motor gasta madeira pra caralho também, né? E é um trangolho federal o motor, tá? Aliás, eu acho que sim. Olha lá, quem não botou água de novo, ó. Eu nem bebi, hein, dessa vez. Tem até o aviso aí agora. Eu não bebi. Minha garrafa tá vaziazinha, nem enchia. Não! Ah, eu tava vendo que eu tava aqui. Que idiota! Ó, dropou o item aí pra você, ó. Pô, eu peguei uma receita. Depois eu potei madeira pra fazer comida. Caldo de cabeça, olha aqui que delícia. Caldo de cabeça. Pô, não tem mais onde colar receita nessa parede, gente. Tem uma repetida. É, eu botei na parede ali. Ah, mas tem uma repetida. Tem uma repetida que dá pra tirar. Ah, mas aí tem que tirar aí. Ué, arrancaram uma que eu tinha... Eu arranquei porque é um problema de colocar uns dois motores no meio do barco, gente. É que a gente não tem um meio pra botar motor. Então é melhor botar nas laterais. Tem que fazer bem melhor. Funciona igual, gente. Funciona igual. Vai ficar mais bonito. Aí for... Exato. Bota aqui em cima, é. É mais bonitinho. Ah, não. Em cima? Eu não faço em cima. Poxa. Aí vai bem, viu? Vai daqui. A gente aumenta pra... Calma, eu tô pegando o plástico, pronto. Que vai precisar, eu acho, talvez. E aí... Olha, tem como fazer volante agora. Tem, tem. Olha, que bacana. Inclusive, eu acho... Posso estar falando merda, o chat pode me corrigir. Mas eu acho que o motor é liberado agora não é à toa. A próxima eu acho que é muito longe. Então talvez fosse melhor a gente farmar o motor, fazer e depois ir pra próxima. Não, é, é dois quilômetros. Eu já tô indo já. É a mesma distância que a outra tava. Não é tão longe assim, não. Não é tão longe. Então eu tô falando merda. Não, longe não. Mas eu já tô fazendo aqui. Eu fiz volante. Já fez? Aham. Tá, então beleza. Vou só fazer o motor. Nossa, vai madeira pra caralho. Cadê as madeiras? Vou pegar aqui. Gente, tem gente colocando... Tem gente colocando os bagulhos aqui no baú da cozinha, hein, ó. Não, tô fazendo isso. Certeza que é o motor. Ah, é a Lê, certeza. Isso. Eu. Ai, ai, ai. O volante vai ficar aqui em cima. A gosma não é aqui. O volante geralmente é em cima mesmo. O motor é que tem que estar em contato com a água por causa do trequinho dele, né? Gosma aqui. Peterraba aqui. Vou fazer a cabine no Capitão aqui. Dobradiça. Fuscar aqui. Barra de ferro. Tem uma aí. Precisa, volta inteira. Vamos ver o que que temos aqui. Toma a beterraba aí. Ó, tem uma receita aqui que eu vou doar também. Agora vem semente. Isso aqui dá, hein. Caralho, calma aí. Me roubou todas as madeiras. Me dá uma madeira aí. Duas. Preciso de duas madeiras. Duas? Aqui, amigo, eu tenho um. Eu não roubei de lugar nenhum. Peguei do mar, tá? Só pra constar. É. Aqui, eu te dei mais uma. O peixe que é esse aqui? Ah, foi bem. É, duas? É aqui, ó. Valeu. Ai! Pode pegar, pode pegar. É um desse, um desse. Tem prazo, tipo... Como é que tem uma taba só no bagulho, cara? É inacreditável. Premente... Às vezes acontece. Abacaxi... Ah, eu tô com uma receita de suquinho. Será que a gente já tem ele aí? Manganana. Manganana. Vamos fazer um churrasco. Vamos ver se tá certo. Um chimarrão. Um churrasco. Precisa de carne crua pra fazer chimarrão? O que é que tu precisa? Ah, eu botei uma carne, um peixe, um frango e um cogumelo. Vamos ver o que que vai sair aqui. Ih, tô com sede. Ô, porra. Alguém tem plástico aí, gente? Sobrando, sei lá, no inventário, alguma coisa assim? Eu botei, eu botei lá na... É maior do que eu achei que fosse. É grande, ele é grande, tá? Como é que ele troca o motor? Inclusive aqui vai ficar, vai faltar espaço aqui. Não quer pôr aqui, ô, Hayashi? Muda pra cá, ó. Eu tô aumentando aqui a lateral, põe, é. É, vou botar desse lado aqui. Eu vou aumentar um desse lado e um do outro também. Tá faltando aumentar... É, então esse lado aqui tem que aumentar, ó. Esse é o lado que tá mais apertado aqui, ó. Sim, sim, sim. Mas eu vou aumentar as laterais que aí você põe o motor aí já. Acho que é uma boa. Você só tem plástico, pessoal, pra eu poder aumentar do outro lado já ali? Do Rashport. Eu tinha botei no balão. Vou dropar. Que madeira até tenho aqui, mas... Eita, tava vomitando, hein? Aí você põe o lado que eu aumentei aqui. É. É que eu nem tinha visto qual era o lado que você tava colocando, na real, aí. Mas, enfim, tô aumentando aqui o outro já. Ih, faltou madeira pra ele. Ok, aí o bicho come, né? Como assim? Não, aí... Varinha, alguém tem uma varinha pronta? Eu vou reforçar onde ele estiver, o chão do motor. Tá safe, pode por aí que eu fico de olho. Ah, eu tô sem vara, coluna. Eu já reforço. Coloco o motor que eu dou a enjeita, hein? Mano, tá cheio de escada pra subir. Olha esse daqui, ó. Olha o puto. Ó, o reage aqui, ó. Oi. Ó. Olha o pratinho dele. Que isso, hein? Pra mim, isso aí, batera? Irado, cara. Mas só tem um desse. Cheio de fulgito pra caralho. Espere baixar toda a tua vida antes de comer a tua comida. Não, é. Olha, ó, aqui, ó, game. Caralho. Olha esse prato aqui, cara. Peixe, frango, carne. Carne e cogumelos, olha só. Caralho. Que doideira, hein? É. Esse carro que sair aí, vocês estão precisando, né, cara? Uma jangada. Porque eu vou usar pra reforçar o chão aqui, tá? Repara um desses, caralho. Não, eu vou deixar aqui, eu vou deixar de backup. Eu não vou usar isso aqui, não. Deve ser bom isso. Poma ali. Poma ali. Acho que... Dá emergência aí. Três, né? Que usa ali? Não sei. É, são, são, é o chão que ocupa ali, são três. Coiso sim, é. É, vão ser seis barras, então. Prata, são três parafusos. Preciso de um parafuso. Bota água. Cadê o volante? Lá em cima. Nossa, é verdade. Tá um de cada lado? Isso. E senão... Aqui, ó, Thiago, aqui vamos fazer o seguinte. Vamos meter essa escada aqui, ó. Essa escada é diferente. Calma aí. Mete. Deixa eu quebrar isso aqui. Tem que fazer uma alteração. Como é que é que é pra esse chão? Cadona fora. Isso aqui precisa de prego. É no machado que quebra. Preciso de prego pra fazer essa escada. Caralho, os pantalhos já foram de novo. Faz a bonitona. É, exato. Mas é, mas nem pela beleza, porque ela vai ser mais fácil de subir também. Nossa, tô com sede. Deixa eu pegar a água ali. Ui, três horas pra andar. Eu tô sem madeira. Você tá com madeira aí? Tô com madeira. Eu não tenho nada. Eu tenho madeira. Ah, já deu aqui, ó. Não, tem madeira pra cá. Eu fico só catando o da sede aqui. Fazer os pregos aqui. Não precisa mais de vara de pescar, na boa. Ah, por enquanto tá tranquilo, meu. Tem bastante comida. Ó, já reforcei o chão de um dos motores. Ah, vai faltar mais barra agora. Pera aí. Tum. Cuidar aqui. Cara, precisa de uma... É, não precisa, não. Tá dando golpe. Eu não tô quebrando, chat. A gente, a gente fez o leme, barra, volante. Tá lá em cima. Pessoal. A gente fez. Vamos. Eu queria botar... De maneira que a gente não boteu os ferros. Alguém tem madeira aqui pra abastecer as fornalhas? Tem, eu vou botar. O tubarão comeu... Ô, 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 o que foi? Comendo aqui, quem demora? Eu vi. O senhor vai deixar já? Em cima da mesa, vazia mesmo? E já, colô. Eu nem peguei água agora. Ah, não foi o senhor. Quem foi? Que secou aqui. Eu vim da rede. Jesus amado. Enchei, mas não fui eu, não. Ai, olha ali quem foi, ó, chat. Pronto, fiz a nova escada, linda e maravilhosa. De fácil acesso também. Ficou nice. Ficou boa, ficou boa, ficou boa. A gente vai parar aqui? Vai, óbvio. Ah, você substituiu a outra que tava aqui, né? Ficou nice. Sim, sim. Ficou bom, ficou bom. Acusou de tirar um chãozinho ali, mas... Bom. Ah, tranquilo. O outro tá longe do tubarão também. Ih, dá pra mandar um Harry Potter aqui, hein? Ó. Ih. O motor tá protegido, viu, Ré? Acho que já reforcei ali o chão dele. Beleza. Os dois. Nice. Ó, vamos parar nessa ilha aqui pra gente pegar a madeira. Cala a boca, Renato. Eu tô sem machado. Você não viu nada. Peda ela, Renato. Cala a boca, colono. Velho chato. Alguém segura... Vai pra... Alavanca aí. Alavanca não. Alavanca? Caramba, gente. Âncora? Âncora. Isso aí, Batera. Alavancora. É isso. Alavancora. Alguém tá na âncora? Eu tô... Pode soltar ela aí. Tutu. Deu um derraminho aqui na hora de falar tubarão, mas tá tudo bem, mano. O tutu. Ué. Aí. Não vai chegar mais perto que isso? Pra quê? Pra quê não? É pro outro lado, Rai. Armamadeiras. Preda. Melancia! É tipo batata, só que... Melancia! Ele quer lançar uma nova. Tá querendo. Tá querendo. Esse coquiro no meio do navio aqui tá atrapalhando. Olha, vou dar um ponto. É pra gente farmar madeira eventualmente. É. Tem espaço. O que era no meio do navio já foi umas três árvores já. É, não. Deixa aí, é. E ele vai farmando manga também, Thiago. É plantação, não é só madeira. Um parafuso. Para as receitinhas da cozinha bateral barra... Eu vou guardar. Sei lá, eu não entendi. O Colônia é o cara que faz o churrasco e o Batera é a tia da cozinha. Não entendi. É uma dupla dinâmica. Cada um faz um. O tubarão tá morto não, né? É, isso que eu ia perguntar agora. Quer matar? Ah, se ele aparecer em mim, é o azar dele, Batera. Não tem rede embaixo da escada, gente. O raio substituiu um bloquinho pra botar a escada. Não vai ficar item trancado ali. Nem dava pra botar a escada se eu não tirasse a rede. É, não tem como. Tem que ser no chão. Ele passou a ajudar. Tá comigo, desgraça. Cadê esse bobão? Corda. Bobão? Nossa, tá escuro? Cadê ele? Ai, olha ele aqui! Tomou no rabo. Ai. Vai pegar uma comidinha aqui, que tá falando. Duas sucatas e duas cordas. Deixa eu guardar que eu tenho coisa em excesso aqui. Uma sucata. Onde é que tem uma sucata? Sucata tem no baú que eu tô mexendo. O colono já vou liberar. Tá bom. Aí. Eu não acerto a coisa, mano. Eu acerto ele, mas não consigo acertar o... Ai! O timing. O timing é... Eu te ajudo. Cadê ele? Deixa eu só comer aqui. Acabou de me comer aqui. Quer dizer... Não, não. Mas parafuso... Ué, por que que eu tô com bateria? Já tem parafuso pronto, cara? Ninguém me acordou. Não sei. Acho que não tem. Acho que não tem. Se não tiver, faz aí. Derrete uns metal. Parafuso é caro, mano. É caro. Um metal faz um parafuso, né, Batera? É. É ridículo, né? Ridículo. Não precisa nem entender o que falar, né? Aqui é o pai mesmo. Uma sucata faz... Uma não. Duas sucatas faz três pregos. E um metal faz um parafuso só. Brincadeira, é um negócio desse? É um absurdo. Brincadeira. Ah, e o tubarão... Não morreu ainda? Ainda não. Tô precisando de ajuda. Não, eu vou tentar ajudar aqui. Nhat. Ele tá... Eu espero que eu não morra. Uma coisinha de vida também. Morreu, morreu. Faleceu. Pô. Faltava um hit. Um, dois, três, quatro. Ok, farmei. Vou te deixar aí na... A crua lá dentro, né, Batera? A gente tá na escassez de plástico até agora. Deixa aqui, depois eu faço. Um pouquinho. Hum, um bocadinho. Pô, plástico tem pra caralho. Não. Não tá sem nada. Tinha mais, não tem. Aqui, ó. Tinha mais. Ah, encheu a semente. Eu tava com 40, só no meu inventário aqui. Tô louco. Caralho. Caralho. Bota no Gerais lá. Eu saio... Eu saio... Eu saio pegando... Bota no Gerais aqui. Aproveita pra pegar aqui, ó. Em volta do... A gente semente tá cheio. Eu tava contando pra eles, ô... Hash, outro dia. Hum. Num dia de Domingame, que eles falaram assim no meu chat. Nossa, mas vocês são muito enrolados, né? Pra decidir os jogos. Aí eu falei, gente, no dia que a gente saiu... São Paulo. Hum? Falei, o Japa criou o grupo no WhatsApp alguns poucos dias antes, mas foi alguns dias antes. A gente só foi decidir onde a gente ia comer no horário de sair, no dia que a gente ia sair. A gente é enrolado até na vida real fora da live. Sim, mas é porque eles acham que a gente, tipo, tem tudo combinadinho, certinho, sempre. Mas não tem, gente. É um evento que acontece semanalmente. Toda semana. Tu acha que vai ter como organizar? Não, filho. Tá show. Podemos ir embora, né? Ou tem alguém ali? Acho que sim. Procuraram metal? A gente começou a ficar sem metal. Eu não sei se vocês procuraram bem metal. Eu trouxe plástico, é. Só trouxe plástico. É, eu achei... Eu achei três metais só. Não achei mais nada. Bom, a gente pode ir indo, então. Vou soltar, então. Solta aí, vai lá mijar. Eu vou fazer... Vou mijar. Porque a gente tá contra o vento de novo, mano. O vento não tá ajudando. Agora é hora de usar os motores. Como é que a gente tá de madeira? Mais ou menos. Eu tenho bastante. Meio bosta. É... Eu tenho bastante. Eu tenho 20 comigo. Não, perfeito. Eu tenho bastante aqui também. Tenho 15 também. Vou encher um... Um motor. Vou encher o outro motor. Liga esse aí pra mim, Batera. Nossa, foi toda a minha madeira. Meu Deus, eu tinha 35, mano. Três... Dois... Um... Não, isso aqui não é pra ligar. Calma. Tem que botar pra direção. A direção tá certa já. É essa aí mesmo. Tá à frente. Pode ligar. 3, 2, 1, liguei. Liga. Let's go. Estamos em velocidade máxima agora. Ao contrário, Thiago. Eu vou morrer. Nossa, mas o volante tá aqui. Ao contrário. O que que tá ao contrário? Tá vendo que a parte de dentro tem umas ripas, ó. Comi comida crua. Não, eu fui quebrar pra ver o negócio aqui, mas não... Eu fui botar e comi. É isso? Ele tá andando? Tá andando, aí, ó. Tá andando. Caralho, entendi esse motor. É daqueles barcos antigos. É, da sua época esse aí. Da sua época. É, na época do Colônia. Era tipo moinho, assim, né? O foda é que isso aqui vai gastar muito combustível. A gente tem que liberar o combustível logo. E aí, liga o tubinho aqui, ó. E aí, é fraco. Uma rada de ré. Mano, é que agora a gente tem que ir pra aquele lado. A não ser que eu faça toda uma manobra aqui, ó. Tá girando, tá girando, tá girando. Eu tô girando. Muda a direção dos motores pra mim, batera. Mudei, mudei, mudei. Gira o outro lado também, pra ir pro outro lado o motor. Mudei, mudei, mudei. Obrigado. Pronto, é que agora eu consigo dirigir de frente, entendeu? Faz a hora que eu tô mudando. Ah, tá, entendi. Senão eu tava indo de ré. Ai, caramba. Mas quando eu for pro outro lado vai ser a ré. Deixa eu ver se tá na direção certa, tá? É pra cá. Dá pra chegar de ré, ué. Dá, dá. Dá. O cara tirou a carteira por telefone. Manobra rápido, pelo menos. Manobra rápido. Caralho, eu tô com sede. Vou pegar a água aqui. Ih. Nossa, deu uma travada monstra. Nossa, eu salvei agora. Eu tô com um pedaço de madeira na mão. Fazia tempo que eu não tinha salvo. A ilha tá ali na frente. A ilha tá ali na frente. E é imensa. Olha lá. Eu tô com um pedaço de madeira na mão. Foi a única vez que eu esqueci da minha vida. Caralho. Vou desligar os motores que a gente já tá muito perto, mano. Parar de gastar madeira. Pode desligar o daí também. Salve, Raya. Salve. Acabei de salvar, filho. Por isso que eu demorei pra botar abastecimento. Plástico. Agora tem. Plástico. É o fiscal da água, mano. Eu acho que não precisa virar, não, Danilo. Acho. A ilha tá bem ali. Caramba, eu não pesco mais nada nessa merda. Pô, depois da travada o meu FPS ficou horrível. Tá lá, ó. Aqui tá de boa também. Não tem água. Tem que botar. Tá escrito aqui, ó. Bota água. Acabou a bateria do radar, hein. Ih? Caralho. Tem uma bateria soprando aqui, não tinha. Não tem nada, cara. Coideira. Melhor, né, chat? Bem melhor. Vamos lá, pobre. Sucata não tá tendo. Não tá tendo sucata, né? Cara, tinha bastante sucata. Pô, já acabou, já. Já? Eu tenho mais aqui. Vou botar no baú. Cara, com essas ondas fica difícil de pescar. Botei. É ruim, man? Rolando saiu da jangada. Ih. Rolando? Ih, caiu. Caiu. É. Caiu. Bom, se ele tiver caído, vai ter que esperar. Porque aí, pra... A gente pode se aproximando enquanto ele... A gente vai indo. A gente tá indo devagar. Caiu a live dele. Ah, caiu tudo, então. Alô, Danilo. Confirma. Tiago botou um tapetinho aqui, ó. Ficou bom. Ficou bom. Caiu tudo. Ah, e é triste. Deu. Tela azul, caiu a luz. É, fina energia, às vezes. É. Inclusive, a gente vai ter que parar em outro lugar. Aqui é ruim. Que é achar o lugar correto de... Atracar. Dá pra fazer um turno de cabeça. É, então. Eu ia fazer, mas pra essa ilha não precisa, eu acho. Isso é óbvio. Ixi. Travou pra caralho. Letícia, por favor, mude o lado da vela e do volante. Está dando toque. Vocês estão indo de ré e o volante não tá centralizado. Não sou eu procurando essa parte. Não, a gente não tá indo de ré e não tem como mudar isso aqui. Eu vou subir e tirar esse coqueiro maldito. A gente só tá controlando. Não, a gente só pode centralizar não de botar no meio. De botar o volante no meio aqui assim, ó. Acho que é isso que ele tá falando. Então, mas não... Não, o que dá pra fazer depois é uma sacada maior. Não, botar uma sacada maior aqui, ó. Dá pra esticar pra cá, tipo... Mas a gente tá sem madeira pra isso agora. Ó, vamos tentar, ó. Não, mas... Resolvido o problema. Pronto, é só isso que ele tá falando pra fazer. Ah, mas aqui fica muito ruim pra mexer na vela. Aí, ó. A vela se ajusta só uma vez, se vai mexer mais é no volante. Tô com fome. Ah, depois quando eu tiver muita madeira eu reformo. A gente aumenta, a gente aumenta. É, foda-se. Ah, nem fica tão ruim aqui. Ah, tá bom, pô. Tá bom, pô. Tá de boa. Agora, eu quero saber por que que o motor não tá funcionando, mano. Liga o outro motor aí, alguém aí. Vou ligar. Não tá funcionando? Será que não é madeira? Esse aqui ligou. Tem que ligar os dois ao mesmo tempo, mesmo. Ah, tá. Estranho. Mas ele tava ligando e parando, não era? Olha só, presta atenção. O motor só aguenta uma certa quantidade de blocos. Vocês devem ter ultrapassado que um só aguenta. Não é isso. Acho que o tamanho da jangada, pessoal, é isso? Não entendi. É, a quantidade de coisa que tem. O motor é igual a 100 coisas. Tá escrito do lado do motor aqui, ó. Diminuir a jangada ou fazer mais um motor, é isso? Não. Com um motor só, um motor não consegue dar conta dessa jangada. Os dois conseguem, entendeu? Se eu só ligo um, não é o suficiente pra gente se mexer. Tem que ligar os dois. Eu acho que a quantidade própria, eu acho. São 100 próprios por motor, eu acho. Ah, tá. Não, então ligar o... Ah, então se ligar os dois, vamos for num C-chat. Isso aí rola, é. Cara, eu acho que a gente tem que dar toda a volta na ilha. A entrada dela é pelo outro lado, velho. A gente tá na parte de trás. Bom, como a gente tá esperando o colono, vamos devagar. Ele entrou, não entrou, não? Ou eu tô louca? O TS não entrou, não. No jogo, eu acho que ele... Bom, apareceu aí um nome. Mas acho que eu tô louca. Não, é o Thiago que entrou. Ele tinha crachado. É. Verdade. Vocês já viram as baleias dormindo, chat? Que bonitinha. Elas ficam de pé igual um poste embaixo d'água. É muito foda, né? Caralho, não sabia que baleia dormia, mas faz sentido, né? Dorme e elas ficam de pé, mano. É muito estranho, tipo... Cala a boca. Cala a boca. Eu... Eu... Eu durmo deitando. É que eu fiquei... Eu falei, pô, elas devem... Ainda tem que ser avisou. É. Eu falei assim, sei lá, mano. As baleias... Falou, porque ele falou só uma baleia diferente, eu durmo deitada. Não, eu falei assim, cara. Eu falei, pô, a baleia deve ir até o... Deve dormir lá no chão do oceano, sei lá, tá ligado? Não, mas é. Tipo... Vocês procurarem a internet, vocês vão ver a imagem. Elas ficam meio de pezinha, assim, elas nadam deitada, né? Dormindo, elas ficam de pé. Ô, tubarão! Eu tô dormindo, cara. É. Tô dormindo. Ó, ele entrou aí, ó. Entrou na jangada. Não. Mas eu acho que esse pá não é só as baleias. Será que o golfinho faz igual? É, o tubarão, por exemplo, ele dorme aonde também. Ele dorme na água. O que tá acontecendo aqui? Na água. Sei lá, é, exato. Estamos te esperando. Não tem uma caminha pra ele, né, dormir. Essa é a ilha? Essa é a ilha. Sim. A gente tá dando a volta pra chegar no lugar que dá pra atracar. Olha! Olha! Por quê? Caralho! Botei o tubarão na ponta do negócio. Caralho, ele meteu uma entradinha aqui, agora que eu vi. Ah, nossa. Aí ficou da hora, hein? Tá certo. Aí ficou nice. Isso aqui espanta, o tubarão? O tubarão não dorme porque ele não pode parar de nadar, senão ele morre. Ah, é? Nossa, eu não sabia disso também. Que loucura, coitado aí. Ele é condenado a nadar pra sempre, hein? Caralho, meu sonho é não precisar dormir. Ai, ai, ai. Eu queria tão bom. Dormir é bom, mas... Não, eu queria tirar, tipo, se eu pudesse não dormir pra sempre, só que eu pudesse dormir um pouquinho, só pra... Porque eu quero. Só pra dar um grau. É, só que você tá aqui, é. Porque lá tá muito longe, Batera. Tá pra fazer um manzol mais longe? Esse é o melhor que a gente tem. Ó, quem tiver com madeira sobrando, bota nos baús aí pra mim. Ai. Ai, pô. Baú não, desculpa, nos motor. Madeira? Eu tenho. Olha os parkour ali, olha os parkour. Nossa. Vai ser no último lado que eu vou olhar, é brincadeira. Havia sido pelo outro lado. É brincadeira. Por isso são tão agressivos, não dormem. É uma boa explicação. Ó, presta atenção. Se a gente vai entrar nessa ilha agora, mais do que a outra, essa a gente tem que tá bem alimentado, bem aguado e com as lanças em dia, tá? Como é que tá de peixe aqui? Lança, arco... O cozinheiro ficou ausente, né? Então... É, mas tinha bastante comida pronta, né, Phil? Tinha, tinha. Cozinheiro... Era eficiente. Exato. Mas os peixes grandes já foi tudo, hein? Ah, mas também, né, peixe grande é mais raro. A última hora que tinha tantos... A gente tá muito indo de ré. Ah, é... 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 Mas é alternativo, pô. Tá tudo bem. Vocês têm preconceito com o diferente? Ah, entendi. Os tubarão não dorme. Interessante. Ele dorme... Ele só, tipo, dá um... Tira um cochilinho ali de leve, né? Ele fica... E senão ele afunda, falaram. Ele fica semi... Semi... Semi-acordado. Fica alerta. Prepara pra desligar os motores aí e abaixa a âncora, please. Eu tô no... Vou ficar no motor aqui. Tô no motor. É, o bom é que desligou um, já desliga o outro, né? Fica na âncora então. É, tá do lado. É, teoricamente, sim. Quer dizer, ele não desliga. Tem que ir lá desligar, mas o barco... Tá, mas eu tô no motor, é. Vou só dar uma manobrada aqui. Fazer a baliza. Alguém tem arco e flecha? Eu tenho, eu tenho. Quantos quilômetros será que um tubarão nada na vida dele, mano? Se ele não para de nadar nunca, velho? Pode desligar, batera. Tem mais que dois, provavelmente. Caralho, deve ser muito. Entre... Zero e onze. Talvez. Soltou a âncora? Soltei. Boa. Tô fazendo. Tá, todo mundo se abastece bem. Vai com a garrafa cheia. Vai com a garrafa cheia. Come um peixinho. Todo mundo com lança de metal. Eu tô aumentando a metade, mas... Enfim. Inventário vazio. Ou semi-vazio. Tô ready, tô ready. Preciso. Gente, por que vocês estão reclamando da gente estar indo de ré? A gente não chegou na ilha. É insuportável. É uma importância. Então... Não tem como. Uma hora a gente vai ter que ir de ré. Ou vai ter que ficar manobrando toda hora. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ver se eu tô vazio. Deixa eu ver se eu tô vazio. Ah, mas a gente vai me dar um trabalhão. O que que acontece? Calma, deixa eu ver. Você tem que ver. É um tubarão mordendo aqui. Não é no meu chat, tá, seus otários? Tubarão. Mata, 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 mata. É no chat ou é na live? No chat, no chat. Mas eu tenho que ouvir a live? Alguém bebeu toda a água. Claro. Sim, mas tá fazendo, colono. O que importa é que tá cheio, entendeu? É, claro. Sim, mas tá fazendo, colono. O que importa é que tá cheio, entendeu? É, mas eu tomei um copo. É. O que que tá acontecendo? Ai, eu não sei o que que tá acontecendo. O que que tá tocando? Não tá tocando nada. Eu sei que quando eu sair tá baixo, velho. Eu tô ouvindo a live dali. Não tem. Meu Deus do céu, como você é chave. Ah, tá. É que demorou um pouquinho. Sim, gente. Agora eu ouvi. É que demorou um pouco pra tocar. Ouviu? Você sabe que o colono vai roubar de você, né? Não tem problema. É um bom out. Por que que eu tô tomando dano? Para. Tá me matando, cara. Vou morrer. Esse out é bom. Esse out é recentíssimo, esse out. É do jogo do gato, né? É. Eu tava vendo o seu vod e eu tive que transformar o out. Porra de crer. Caralho. Qual out? Que que tu falou, Hash? Que... Meu Deus, como você é chato! Colômbio deixou uma barra de vida, cara. Ah, isso é bom, isso é bom. É isso. Vambora? Vamos junto nessa ilha, gente. Calma, eu tô só abastecendo a minha água aqui, eu tô vindo. Colômbio deixou com uma barra de vida. Ah, é? Tem Fire, tá? Exato. Sabia, aparentemente. Eu não sabia, eu fiquei dando flechada na tua bunda. Tá tudo cru aqui? Ah não, tem uma... Partiu. Tá tudo cruzado. Ah, vamo, foda-se, vamo assim. Tô partindo, tô partindo. Tô partindo. Tchau.